Tem goat cheese aqui nesse prato? Eu falei, não. Aí eu olhei na minha run sheet, a gente sempre carrega uma run sheet com o que tem no prato. Então, não tava escrito goat cheese. Eu falei, olha, não. Podia ter mandado um rádio pra cozinha e ter falado, gente, tem goat cheese ou não? A culpa foi sua. Mas ela só perguntou se tem, porque ela falou, eu não gosto. Aí eu falei, olha, eu acho que não, mas deixa eu dar um double check na minha run sheet. Eu olhei na minha run sheet, não tinha nada. Eu falei, não tem. Aí a mulher, depois de 10 minutos, a gente continuou o serviço, isso aqui ela foi passar mal, fechou a garganta, porque ela era anafilática. E sorte que ela tava com uma app pen, então ela botou na perna e apertou. E nisso, no meio tempo, ela desceu, chamou a ambulância e tal. E a gente tem todo um preparo pra caso isso aconteça. A gente não tem app pen na vênia, porque é a pessoa que tem que carregar, mas a gente tem toda uma segurança pra isso. Aí chegaram pra mim e falaram assim, essa pessoa veio a te perguntar, eu falei, é, perguntar, ela falou que não gostava de goat cheese. Eu olhei na minha run sheet, não tinha, e é pelo que eu me lembro do briefing, não tinha. Aí a gente foi até a cozinha, o chefe falou, não, tem goat cheese dentro, aí no meio, no meio. Enfim, a mulher que te processar, porque ela falou pra mim que ela era alérgica. Se a mulher se virasse bem e falasse assim, eu sou alérgica, amor, parava todo mundo e falava assim, pera, alergia. Isso aí é um bagulho sério, né? A gente sabe que é um bagulho sério, exatamente. Você pode matar uma pessoa. Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Feira Barbosa, e hoje estamos com três convidados aqui que trabalham com hospitality, então esse é mais um Equalizando Jobs. Vamos falar sobre hospitality, o que envolve hospitality, né? Que é bem amplo, tem muitos jobs aí dentro de hospitality. Os prós, contras, alguns perrengues. Enfim, as coisas que a gente discutiu nos outros também, né? Porque a ideia é trazer essa informação pra vocês. E pra bater esse papo aqui comigo, estou com o Thay, Mari e Betão. Muito obrigado por terem vindo. Esse podcast custou? Finalmente saiu. Mano, é muito difícil marcar esses podcasts. Na real, não é só vocês. Então não se sintam mal. Mas obrigado de verdade por terem vindo. Eu sei que é difícil casar a agenda de todo mundo, né? Todo mundo trampando pra caramba. E galera, antes da gente começar, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like já, compartilho o vídeo. Vocês que estão vindo pra Austrália, vocês que já estão aqui. Que a ideia é trazer um conteúdo bacana. E eu queria pedir pra vocês começarem se apresentando. Começando com a Thay. Uma apresentação breve. Não faz que nem o Danilinho. Não sei se vocês viram o podcast da Torcida de São Paulo, mas o Danilinho falou por uma hora, só dele. Não vi. Que surpreendia. Eu achei que ia ser o Marcão pior. É verdade. O Marcão foi muito bem pior. Foi menor que o Danilinho. O Marcão foi menos que o Danilinho. Foi melhor. Mas o Thay, quanto tempo você está aqui? Por que você veio? Como é que você começou em Hospitality? O que você fez? Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória, por favor. Então, eu vim pra cá 11 anos atrás, pela primeira vez, pra estudar inglês, pra ver qual que era. Gostei muito, queria ter ficado, mas acabei voltando pro Brasil. Aqui em Sidney? Sim. Fiquei um ano aqui, em 2011, 2012. Caramba. E aí, voltei pro Brasil. Fiquei lá sete anos, mas não consegui me readaptar. Senti falta dessa loucura. E aí, decidi voltar. Quando eu estava aqui, daquela vez eu trabalhei, né? No Bangalow, inclusive, que foi o lugar que eu estava trabalhando até o ano passado. E foi mais por comodidade de, ah, você chega aqui sem inglês, você vai trabalhar com o quê? Eu não me via fazendo outros jobs, como cleaner ou outras coisas. E aí, quando eu voltei, eu falei, ah, já tenho aquela experiência daquela época e vou de novo. Então, eu comecei como runner num restaurante, depois fui crescendo, virei assistant manager no Milk Lane, né? Sim. É runner, pra quem não sabe, quem leva o prato da cozinha até a mesa. É, você corre a comida. É, o corredor. Ai, foi. O corredor é o que não abre a boca. É o cara que não pode parar um minuto. Exato. E é importante pra caramba, velho. A galera não dá valor. Faz toda a diferença. É, aí, lá mesmo eu acabei, virei order taker, né? Então, comecei a pegar os pedidos na mesa e tal. Aí, acabei virando assistant manager lá. De lá, fui pro Bangalow de hostess. Daí, virei manager lá também. E fui fazer functions, que é o que eu tô fazendo há mais ou menos um ano e meio. Que é o que eu mais gosto de fazer, que são os eventos, né? Parte de eventos. Fiz tudo, só não fiz bar. O resto, acho que eu trabalhei tudo em hospitality. Entendi. E por que você veio pra Austrália a primeira vez? Você lembra? A primeira vez foi pra estudar inglês mesmo. Eu queria sair do Brasil. Eu queria sair da bolha. Aí, foi maravilhoso, né? Amadureci muito. Eu vim com 22 anos. Caraca. Amadureci muito ali. Mas eu tentei me readaptar no Brasil e não rolou, assim. Você ficou aqui só os seis meses do inglês? Um ano. Você ficou um ano. Aí, minha mãe ficou doente, eu precisei voltar. E aí, eu fiquei lá sete anos no Brasil, assim. Fiz de tudo que eu podia e não rolou. Aí, quando eu fiz 30 anos, eu falei, não, não vou ficar aqui. Aquela puguinha ali, falando volta. Agora, três anos e meio já aqui na luta, né? Tamo aí. Mas não me arrependo, não. Foi a decisão certa. Tô feliz de ter voltado. Boa. Legal. E você, Mari? Eu. Carioca. A única carioca aqui do... Eu tô aqui, vai fazer quatro anos, em novembro. Eu vim a princípio só pra fazer inglês. Passagem de ida e volta. Mas aí, né? Fiquei. Austrália, né? Sem pretensão, porque eu não terminei minha faculdade no Brasil. Eu fazia administração. Tranquei pra vir. Fiz a da DM também? Fazia. Deus me livre. Trabalhava numa... Trabalhava com finanças, nada a ver com o que eu faço hoje em dia. Escritório, né? Completamente. E aí, decidi largar, vim pra cá, pra fazer inglês. Aí, acabei ficando, fui ficando. Aí, meu primeiro job foi com obra e eu me traumatizei com o Cleaner de Obra. Cleaner de Obra, nossa. Porque eu peguei uma... Eu entrei... Eu peguei uma galera que era... Eles eram libaneses, nada contra, mas... A gente sabe como eles trabalham. Só os Yala. E eu fiquei chocada com como eles tratam, né? Então, enfim. Aí, passei por várias. Até chegar no Marveio, a Nath, Nath Martins, que me colocou no Marveio. Sei, sei. Isso depois de, sei lá, uns seis meses aqui, acho. É. E aí, desde então, eu fui de staff até manager. Você é manager lá no Marveio? Sou events manager. Events floor manager. Então, eu rodo o evento. Acho que é a mesma coisa que você faz. É. Pô, mas pra quem não sabe, a Marveio é uma empresa aqui que tem várias, né? Vários estabelecimentos. É. Eu acho... Eu acho que eu arrisco dizer que é a maior empresa de hospital que se dá aqui hoje em dia. A AVC, que é onde eu estava no Bangalow e no Cargo, ela é muito grande, mas ela é mais forte em Victoria. Então, é muito grande em Melbourne, aqui tem dez. Então, as duas são grandes, mas aqui a Mary Veio é mais forte. É, eu acho que ele... É. Eu tô ligado que a Mary Veio lota um estádio, assim, na festa de final de ano, né? Mó galera. É, é. Eu ainda quero me envolver nessas festas de final de ano, mas você tem que me colocar lá dentro. Cara, muito legal. É muito legal. Ele... Ele é um... Ele tem uma mente... O cara é genial, né? O dono, o Justin. Ele tem uma mente muito boa, então ele sabe fazer... A gente, ele sabe... Sim. São vannels bem diferentes entre si. Tem muita coisa. todo tipo. É muito louco, porque ele abrange muita coisa. Então, ele tem desde da... Cafés, assim? Tem café? Tem. Tem um bilhão... A Ivy, a parte da precinct, é toda dele. Então, todo aquele... Vamos dizer assim, todo aquele bloco é quase que dele. Então, tudo que tem ali. A Ivy, o prédio, todos os restaurantes em volta, o café... Na metade é subidia dele. Na metade é subidia dele. Praticamente. Praticamente. Nossa, que seja de vênio, né? Tem as vênios específicas que fazem evento, não são todas. E daí eu transito entre as vênios que fazem evento. Então, cada dia tem um volume diferente. Você não está fixa numa vênio? Não. Pode crer. Legal. E você, Betão? Bartender do... Agora eu já vou lá. Eu cheguei na Austrália cinco anos atrás, mais ou menos, um pouco mais. E vim também para oito meses, só para estudar inglês, essa coisa. Eu cheguei mais ou menos nessa época, era começo de setembro. Então, é a hora que começa a rolar muito evento, muita... Muita function e tal. Então, era uma... Era fácil, né? Arrumar trampo. E eu preferia. Sempre gostei de bar, sempre gostei de sair e tudo mais. E daí eu queria alguma coisa já nessa área. E aí acabei até arrumando um trampo fixo, que era no aeroporto, assim, mais de... Durante o dia. E à noite eu conseguia fazer muita function, no final de semana e tal. Então, foi bom para pegar muita experiência. Sim. E aí acabou que eu decidi depois desse tempo ficar mais um tempo aqui, estender mais o visto. E eu falei, ah, quero uma coisa mais... Uma empresa, assim, que eu veja a possibilidade, talvez, de crescer. Já que eu vou ficar aqui uns três anos, né? Por que não ter um negócio que eu posso evoluir do que ficar só fazendo o mesmo trampo de atendendo e tudo mais? Não que seja ruim, mas dá muita experiência. Então, é bom. E daí acabou que eu fui para o Blackbird, que até você foi e tal, aqui na Darling. Daí lá eu fiquei até virar manager. Aí foi virar manager, começou vários problemas, até que um dia, sem ideia, entre os perrengues, uma mulher quase morreu na minha frente. A cliente engasgou com, sei lá, caroço da azeitona. Eu já quase matei uma, eu vou conseguir. Mano? Eu vou aqui matar o que de ter que chamar ambulância. A nossa sorte é que tinha um grupo de paramédicos lá fazendo festa de aniversário e tudo mais. Os caras salvaram ela. Meu Deus. É muito perigoso, né? Aí eu era responsável. Mas daí acabou que o meu traumático, o jeito como o dono tratou, sei lá o que, eu decidi sair de lá, não gostei. Foi muito... Às vezes a gente tem a ilusão que virar manager é bom, mas tem um lado ruim. Tem uma responsabilidade. Aí eu fui para um outro lugar, que era o Tap House, que era mais cerveja e tal. É verdade. Fiquei um tempinho lá e agora estou no... É um bar de cerveja, Craft Beer. Ai, que legal. Aqui em São Paulo, né? Bem legal. Já foi, sei lá, o melhor bar de cerveja da Austrália há alguns anos. Que legal. É um lugar bem legal. Só que daí também, isso é muito bagunçado. Valeu a pena pelo tempo que eu fiquei lá, aprendi bastante. E agora foi, estou no Shafa, que é um restaurante de comida israelense, Middle Eastern. Dá ó. É bem legal. E daí como bar manager lá e ficou estando bem. A empresa não é grande lá, como a Maryville, mas acho que o ambiente é bom e tal. E aqui acho que tem muito mercado. Então, seja lá para ganhar experiência, ir para outro lugar ou o local mesmo, se desenvolver e abrir outras venues que é a ideia. Sim. Então, estamos aí. Pô, que foda. Uma coisa que é legal esclarecer é que o que é hospitality? O que envolve hospitality? Porque é uma gama gigantesca, né? Sim. É meio que todo mundo que é customer facing role. Que lida com o público. Que lida com pessoas em restaurantes, hotéis, eventos. Acho que tira loja, né? Tira shopping. Tira loja. Não sendo loja de shopping. Turismo, hotelaria. Hotelaria. É coisa bocana. É, turismo, hotelaria. Desde café, restaurante, bar, festa, eventos. É, no estádio também. Eu já fiz muitas function estádio também, essas paradas. Trampei no Tetsuya, né? Fiquei dois anos lá. Onde? No Tetsuya. É um restaurante aqui, fine dining, aqui do lado, na Kent Street. Saiu uma semana antes do David Beckham aparecer lá. Não acredito. Seria muito pra fazer um chefe. Discuti com o meu chefe na semana seguinte, todo mundo me mandando foto aqui com o David Beckham. Falei assim... Ah, sim. Errou. É. Mas, pô, eu acabei indo lá também. Foi... É o tipo de restaurante que você vai pra... Pra ocasião, né? O pessoal vai pra pedir em casamento, essas paradas. É fine dining. Eu não gosto. É, então, né? Pra trabalhar, você diz. É. Eu acho muito... Mas o trampo era muito ruim, mano. Eu nunca nem. Eu gosto mais de tantos porque por isso que eu gosto dessa parte de evento. Eu também não gosto. Eu gosto de interação. Eu não gosto daquela coisa séria. Sim. Eu sou total perfil de evento. Eu já tentei... Na nossa época quiet de evento, a gente... Normalmente eles realocam você pra ajudar em restaurante, principalmente em janeiro, fevereiro. E aí eu lembro que esse ano, em janeiro... É. Eu fui ajudar no TOTS, de Bondi, que é deles também, né? Sei, sei. E eu olhei... Eu no segundo dia... Só vai playboy. É. Já começa por aí, que é uma galera extremamente, né? Nariz em pé. Sim. Não sabem se tratar, né? E aí no meu segundo dia... Eu fui pra ajudar dois dias e se eu gostasse, eu iria toda semana pra ajudar. E eu olhei pra minha... Uma dos meus mesmos... Eu falei... Nunca mais. Porque eu acho que... Eu sinto que é muita gente... Porque em evento, você vai me entender, a gente lida com aquele público de um horário até aquele horário e acabou. No restaurante, não. Você pode pegar uma mesa muito legal e pode... Aí a pessoa sai, entra uma nova mesa e você pode pegar uma... Sei lá, um grupo que vai acabar com o seu dia. Assim, que vai vir com uma energia péssima. Então, pra mim, não rola. É. Muito louco. Eu acho que o que eu mais curti, estou curtindo nessa parte de fazer function, é o fato de a gente ter tido covid. Então, por exemplo, eu organizei aniversários de 19 anos que a pessoa não tinha tido uma festa. Porque fez 18 durante o lockdown. Era pra fazer 13. E aí, então assim, eu fiz festa de 41 anos porque a mulher queria ter feito de 40. Então a pessoa tava super... Assim, teve vários... É uma outra vibe, né? É, de assim, de meu Deus, eu estou tendo uma festa. É, então... Eles estão indo pra uma experiência, exato. Eu fiz um evento muito legal no cargo que foi com dois primos. Um é 22 e um 19. Então um era pra ter feito o 21 durante o lockdown e o outro 18. E aí a família fez uma surpresa. Então tinha, assim, 60 pessoas da família. Eles chegaram achando que... Ai, que legal. Então assim, fazer, foi muito legal organizar. É isso que... Eu acho muito legal. Eu entendo esse lado do function que vocês gostam. Eu vejo isso já em restaurante. É porque a gente, assim, leva como uma coisa normal, né? Ah, eu só vou alimentar. Mas às vezes é o evento. É um aniversário, é uma ocasião especial. É um pedido de namoro com esse evento, né? Lá no Tetsuís, quando rolava, eu sempre torcia pra rolar um não. Ai, que horror, Miguel. Eu era tão cara que com certeza que, mano... Não ia falar... E aí ia ser... Um pouco traumático. Ia ser. Ia ser. Eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham. Quais são, na opinião de vocês, os pontos positivos desse job, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, era num restaurante bem ruim, mas eu comecei em hospitality porque eu estudava de manhã. Então, essa é uma coisa que a galera tem que ter em mente, né? Então, a galera que quer estudar de manhã, que geralmente o inglês é prioridade. Sim. Tá aqui pra aprender inglês, vai estudar de manhã aqui e a galera tá mais focada, de forma geral, tá? Aí pega um hospitality à noite e entra num restaurante umas 5, 6 da tarde. Ah, mas os dois também. Dá pra fazer hospital de manhã em café e tudo mais, né? Isso, é verdade. Tem muita coisa. Então, eu acho que uma coisa que é boa é que você não precisa de experiência. Pra quem tá começando e tudo mais, você precisa de boa vontade e trabalho. É hoje em dia, né? Eu acho que sempre. Eu acho que... Sempre. Eu acho que em todo lugar que eu trabalhei, pelo menos, você vê assim... Você acha que o pessoal que é mais dedicado... O pessoal que se dedica... Com certeza. Isso se destaca muito mais. Porque a ideia é aquela coisa. Talvez os outros tenham trabalho, mas vão ter menos horas. E aqui... Eu vejo isso. Isso é muito importante no começo, né? É uma peneira muito grande. É uma peneira que... A concorrência é muito grande. Porque não precisa de experiência todo dia. Você vai ter trial, você vai ter gente nova começando, a gente chegou na Austrália agora. Daí, pra gente, às vezes, não é muito comum no Brasil fazer esse tipo de trabalho. Mas pro americano que chega, é muito comum. Pro europeu, ele já fica com mais experiência. A galera já sabe. Então, dá uma selecionada. Porque, normalmente, é o primeiro trabalho deles, né? O velho é McDonald's. O pub. O atendimento, em geral, né? Ah, é que pra brasileira não é mais comum. Eu acho que o que a pandemia mudou um pouco foi o fato de que agora qualquer lugar pega a gente sem experiência. Tem lugar oferecendo pagar o RSA. E pagando bem, né? É, então... Antes não. Antes você começava que nem eu. Comecei lá como runner e tal. Então, agora, você tem a chance de... Eu vejo gente postando vaga, assim, coquetel, bartender, a gente dá o training. Sim. Não precisa nem ter o inglês. Tô quase, já sei. Tô quase fazendo isso. Não existia antes. Mas, mesmo antes da pandemia, eu acho que era aberto, claro que não, pra posições tão boas. Uma proporção menor. Mas, sempre foi. Tanto que, quando eu cheguei 11 anos atrás, que eu fui ser glassy lá no Bangalore, eu tinha o inglês fraquíssimo. Era só carregando copo. E aí, eu fui... Eu ficava recolhendo o copo da galera no rolê, né? Eu trabalhava carregando copo quando eu entrei. De glassy, 11 anos atrás. Eu virei manager. É, quando você trabalha lá. Você tava de glassy. Era aquela minha vida por um ano. E eu nunca imaginei trabalhar com isso. Porque eu sempre fui de escritório até então. E eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva. Eu nunca achei que eu fosse uma pessoa comunicadora como eu sou hoje em dia. E eu lembro que eu entrei por um único motivo. Um, eu tava sem job. Eu tinha saída do... Pagar boleto, né? Porque aqui tem muito boleto, viu, gente? E eu tava... Eu tinha começado o Uber Eats, mas, assim, sei lá, né? Não. E aí, a Nath, essa minha amiga, me botou lá. E foi... Eu entrei por ser uma coisa nova e pelo meu inglês, porque lá... Você já entrou na Mary Bay. É. Ela me... Lá no... Antes da pandemia, eles tinham uma cultura muito de indicação. Então, era difícil de entrar. Sim, sim. Não era fácil. E eles passavam uma peneira muito grande. Então, se eles vissem que você... Eu não tinha experiência nenhuma. Eu não sabia carregar três patos. Mas se eles vissem você, que você não tá... Que você tá ali... Tinha atitudes. É. Igual hoje em dia, que eu recebo muito staff que faz universidade que tá ali só pra pagar a cerveja do final de semana. Sim. Então... Mas a gente tem que ter, porque a gente precisa de bodies, como eles falam, né? É. E... E aí eu via muito isso. Eles passavam uma peneira muito grande. E eu só entrei por isso. Eu pensei, ah, vou fazer de vez em quando aqui só pra ter um dinheiro. E por quê? Porque quem é staff da Mary Bay, você tem 50% de desconto. Em todos os restaurantes. Em todos os restaurantes. Em DC também. Que é uma sacada inteligentíssima dele. É. Porque nosso salário, metade do meu salário vai pra ele de novo. E muita gente... Troca de emprego. A gente tem staffs antigos que entram junto comigo, antes de mim, que mantém, vai pelo menos uma, duas vezes na semana ou que vai de duas em dois meses pra manter o meu benefício. Caralho. Eu não penso nenhum. Um dia, um dia, um dia e um dia. Eu tô considerando aplicar a Mary Bay. Vai ser uma vingança boa. Contra isso. Não tá precisando um dia na semana só. Amor, a gente precisa de qualquer horário. Se você tem duas horas no seu dia, em segunda-feira a gente vai te colonizar. Queria ter essas duas horas porque a gente não tá tendo. Muito piso. Mas e aí, então, vocês falaram um pouco dos pontos positivos. Vocês já pensaram assim, pô, tô fazendo hospitalite aqui, mas não é isso que eu sou formado lá no Brasil. É uma parada que depois de um tempo começou a incomodar vocês. Hoje em dia vocês gostaram desse job e dessa área e falam assim, não, eu quero fazer carreira aqui. Como é que foi pra vocês? Porque eu vou falar pra mim. Pelo menos é que tudo depende também de onde você trabalha, né? Acho que as pessoas com quem você trabalha, o restaurante que você trabalha, enfim, o estabelecimento, fazem a diferença. Pô, não teve nenhum lugar em hospitalite que eu quis trabalhar por um longo prazo. Falar assim, não, caralho, aqui é o meu lugar, eu quero ser manager, e a maioria dos lugares eu sempre trabalhava bem, o pessoal queria que eu ficasse, mas eu acabava saindo depois de um tempo. E aí, não sei como é que foi essa experiência pra vocês. Pra mim é uma relação de amor e ódio. Eu acho que você vai me entender, você também, pelo sentido de você não ter rotina. Eu não tenho rotina. Sim. Lá funciona assim. Cada semana você manda... Eu sou cad, eu não sou full time. Tá. Eles ofereceram um contrato pra você? Eles me ofereceram duas vezes, mas pra mim, no momento, não compensa pela demanda de trabalho de eu trabalhar as mesmas quantidades de horas que um full time e ganhar mais do que ele. Tudo bem que o full time tem toda... Tem o por trás do benefício. Se infere as pagas, né? Isso. Quando você fica doente. Isso, isso. Mas eu tô num estado em que eu tô pensando... Não sei se eu vou continuar, porque... Não sei. Conciliar a vida, agora que eu sou casada, conciliar a vida de casado com isso que eu não tenho... Eu não tenho... Arruma o meu. Arruma o meu. Arruma o meu de cabeça aí, né? Que eu não tenho rotina. Já teve semana, né, amor? Que eu fui ver o meu marido no sábado. Tipo, deles me colocarem... Ele trabalha em hospitalista também? Não. Meu namorado também. Ele também trabalha, ele é barmanager. Nossa, então aí eu acho que é muito mais fácil. Mas eu acho que é mais fácil de entender. Não que ele não entenda, ele super apoia. Mas eu, às vezes, eu fico meio mal de caramba. Eu só vejo ele na cama. E assim, quando eu subi, eu conversei com eles. Eu falei, olha, eu tô casando, a minha vida tá mudando, eu não quero fazer mais a loucura que eu fazia antes de ficar aqui 24 horas por dia. Então eu acho que eu tô num momento de amor e ódio, no sentido de não conseguir ter uma rotina, mesmo eles tendo a flexibilidade de conseguir me colocar, tentar me colocar nos shifts da manhã, da tarde, pra eu tentar pelo menos ter alguns dias off. Mas é aquilo, né? A gente trabalha no final de semana, né? Quinta, seis, sábado, né? São os dias mais busy. Então eu não tenho o que fazer. Eu, assim... É, isso é um pouco... Então eu acho que isso é um... No Brasil eu trabalhava com aviação civil, e eu amo isso. Eu trabalhava com voos fretados de helicóptero, avião. Eu sou formada em aviação. Eu amo esse job. Não, que diferente. Tem empresas aqui, mas eu vim pensando, tá? Pra conseguir um visto, é o caminho que tem que ir. E eu acabei me apaixonando, e eu me vejo, sim, fazendo isso pra sempre. Me vejo sendo manager. Me vejo chegando no venue manager. Eu só tô agora nessa questão do ódio, porque eu tô, pelas situações que eu andei passando, de meio que uma sensação de que é porque eu não sou australiana. Ai, sim. Porque os outros managers australianos não aconteceram as situações de abuso e tal, que aconteceram comigo. Então, meio que aquela coisa de, poxa, eu trabalho tanto, aí, porque eu não sou daqui, porque eu ainda não sou, nem PR ainda. Eu não tenho a mesma... Você vê outras pessoas sendo promovidas que não merecem, porque são australianas e você não. É, isso dá uma... É o inglês, né? Porque tem inglês. Eu acho que não é isso. Eu acho que é um... Eu tô percebendo isso, conforme as coisas estão acontecendo, mas eu acho que é a cabeça deles, não sei. Eu já ouvi até de cliente, tipo assim, quero falar com a manager. Tá, eu sou a manager não, mas eu quero falar com uma Australian citizen manager. Já aconteceu comigo. Que isso. Então, eu acho que ainda rola. Aconteceu comigo. Caramba. Então, não que eles não deem oportunidades, eu acho que agora, né? Antigamente, uma brasileira estudante não virava manager, que nem eu virei no visto de estudante. Difícil, difícil. Antes da pandemia. Mas isso que me dá uma broxada. Eu fico pensando, eu falo, poxa, eu estudei tanto no Brasil, eu trabalhei tanto pra agora, fica passando por isso. Será que eu preciso? Então, eu ainda vou tentar mais um pouco, até porque eu ainda tenho meus planos de visto por management e tal. Mas eu ainda não sei. Assim, me balança um pouco as duas coisas. Eu gosto muito. Eu sei. Vamos aguardar. O que me segura é eu gostar, mas... É, gosta, mas não... Às vezes, não. É amor e ódio. Eu já mudei. Acho que hoje eu gosto muito do que eu faço. Você é engenheiro? Não. Eu fiz educação física. Nossa, mano. Nossa, engenheiro. Engenheiro. Eu sabia que eu fazia. Você é engenheiro. Eu não sabia que você tinha feito educação física, Betão. Fiz, fiz. Porque a gente se conhece faz uns cinco anos. E... Eu trabalhava totalmente diferente lá no Brasil, né? Trabalhava com esporte e tal. E... Jogava futebol como ninguém. Como ninguém. Ainda bem que eu aposentei já com 15 anos. Não tentei ir pra frente, que ia passar fome. Mas... E daí, quando chegou aqui, eu falei... Posso trabalhar com isso. Mas eu fui ver. O mercado é muito fechado, assim. Não só fechado, como praticamente inexistente, né? Se não tem uma... A liga de futebol aqui é muito pequena e tal. E é o que eu gostava de fazer. Você trabalhou no Bahia, no Corinthians, né? Eu tô viajando, mano. Eu tô... É, ele trabalha no Corinthians, né? Pinte e jogue. Trabalha no Nival. Profissional. Aí mostra como eu sou profissional. Muito profissional. Mas você não pensou em fazer, tipo, fitness aqui? Essas paradas... Não, porque... É caríssimo. Eu sempre gostei da parte de rendimento. Sempre gostei da parte de competição. Entendi. Então surgiu, na época, até a oportunidade de trabalhar com futebol. Só que pra criança. E, assim, o pessoal que me explicou era assim, não. Você começa ensinando, sendo técnico do sete, oito anos, depois do ano seguinte, 19, 10. E assim você vai e tal. Você pode até subir, mas... Eu falei. Eu fui ver treino lá. Fui fazer... Fazer um... Um trial. Um trial. Sou dedicado, exclusivo, onde eu trabalho. E evito até, assim, de não fazer outras coisas pra, digamos, aprender o que eu não aprendi nos outros anos, né? Digamos, que eu trabalhava com outras coisas. Sim. Então hoje, sei lá, eu assino revista de vinho, vou fazer curso de coquetel, vou ler, assim. Sobre isso pra eu... Que eu sei que se eu melhorar nisso... Aqui o mercado é muito grande. Aqui tem uma possibilidade de você crescer nisso. Muito grande. Sim. Diploma do quê? De hospital de management. É, eu fiz. Eu acabei encerrando porque não precisou. Foi pronto visto e tal. Eu fiz vet. Foi bom. E até... Se eu soubesse que era como era, eu até teria feito antes. Eu fui fazer outras coisas. Fui fazer leadership, que... O visto era maior, sei lá o quê. Eu peguei. Nossa, que arrependimento. Você vai ficar aqui três anos. Que arrependimento. E teve uma coisa que a pandemia me mostrou, que foi, assim, quando aconteceu o lockdown e tudo mais, a aviação acabou. Tanto no Brasil, quanto aqui. Não tinha voo executivo. Existem umas empresas aqui que eu tô sempre olhando. A fronteira fechou. A gente ficou dois anos, quase, com a fronteira fechada. Então, se eu estivesse na aviação, talvez eu não estaria aqui. Porque eu não teria emprego. Então, isso me balançou. Eu falei, gente, imagina se eu tivesse chegado aqui. Porque se eu tivesse chegado com a experiência que eu tinha no Brasil, eu só precisaria ter melhorado um pouco o inglês e eu conseguiria um... Por mais que o tarde também tenha fechado muito tempo, né? Você não pensou em aplicar, não? Eu cheguei a aplicar um tempo atrás. Mas aí eu pensei nessas questões de novo. Porque ainda tava na fase do Covid vai e volta. Então, outro lockdown, você trabalhando com turismo, com voo executivo, com voo panorâmico, com... Não. Então, isso me... Na época do Covid, eu pensei. Eu falei, acho que... Porque eu consegui me manter aqui porque eu continuei trabalhando. O restaurante que eu trabalhava fazia takeaway. A gente fechou pra público. Mas eu nunca deixei de trabalhar. Que bom. Então, só no segundo agora é que não. Mas aí o governo tava ajudando a gente. E ainda tava com comida pra galera, né? A gente tava organizando comida. E os caras ajudaram bastante. A Merveu ajudou. A gente, bastante também. Eles deram dinheiro. Olha que legal. E eles davam... Porque tudo fechou, né? Então, os restaurantes que tinham takeaway, eles continuaram. E eles davam as food box. Então, você... Eles te mandavam por e-mail os formulários. E aí você preenchia no dia que você queria buscar. E aí você buscava uma caixa desse tamanho. E tinha de tudo. Desde papel higiênico até vinho. É uma cesta básica o bagulho. Isso. O bungalowade a gente fez. Não foi o bungalow, foi a empresa. A IBC fez também. Uma vez por semana a gente abria pra qualquer pessoa que trabalhasse com hospitality. Em qualquer área. Ah, que legal. A gente tinha que tirar. O Dani foi algumas vezes retirar. Então, era uma sacola. Era cinco dólares, dez dólares. Não, era de graça. Era de graça. Você só tinha que se registrar. Isso. Daí tinham... A gente fazia umas duzentas por dia, duzentos e pouco. Então, era o dia inteiro. E eu fui trabalhar de voluntária várias vezes entregando. Isso foi bem legal. Assim, tinha gente... Até tinha uma moça aqui que era brasileira que tinha uma filha pequena. Ela falava, ela me pergunta toda quarta. Tipo, amanhã você vai buscar a comida deles. Eu até dava o maestro pra ele. Ah, que legal. Então, era bem legal. Vinha uma sacola assim com uma sétima e dava pra comer. A semana toda, pai. É, vinha às vezes umas tortas assim que eu falo, gente. É muito. Então, eles ajudaram bastante. A indústria de hospitality se ajudou bastante nessa época. Porque todo mundo ficou na mesma. Isso foi bem legal. Isso foi bem legal. Senão, ninguém ficava, né? Mas muitos restaurantes pequenos tiveram que fechar, infelizmente, né, Mano? Sim. Na hora, eles não seguraram. É, teve ajuda do governo e tal. Mas foi a realidade também, né? Ninguém estava imaginando que isso fosse acontecer. É, não. Mas eu estava... Você tocou num assunto da questão de visto que eu queria trocar esse ideia, puxar esse assunto. Porque o hospitality é uma indústria que você consegue um visto permanente aqui na Austrália, dependendo... Como chefe de cozinha é a forma mais fácil. Hoje eu estou no sponsor visa de hospitality. Não, eu... Minha mulher tem sponsor pelo trabalho dela, como café e restaurante manager. E daí eu estou como sponsor no visto dela. Então, assim... E é uma possibilidade. Ela também entrou lá. É, assim, a opção mais fácil é o chefe de cozinha. O chefe de cozinha você consegue muito fácil. Eu sei que agora entrou event manager. Entrou como... Sim. Entrou na lista. Meu Deus. Eu estava conversando hoje. Eu estava conversando com os outros managers hoje. Eu estava no estádio hoje. A gente estava conversando sobrevisto. E entrou. Só que... Mas aí a gente estava naquilo, né? Tipo, eu não entraria. Por exemplo, eu sou events floor manager. Então... Tem que ser event manager. Event manager, que é o que você faz. Próximo job vai ter que ser. Dá uma pesquisada, porque entrou na lista. É que assim, é muito... A lista muda muito. É, mas também dá para você... Eu acho que isso daí é muito detalhe. Na hora da aplicação, você falar que você é um event manager... Porque você faz... Você executa testes relacionadas. Por exemplo, a Merveil. Que tem o Sales Account Manager. Que é a pessoa que o cliente vai entrar em contato de primeira. Que é a pessoa que tem os contatos. Vende. Isso, que vende. Aí você tem... Vamos, né? Eu vou experimentar. Aí você tem o Sales Manager, que daí... Essa pessoa que vendeu vai passar para essa próxima pessoa, que é o Sales Manager, que vai fazer a function com você. Então, vai... Como é que chama, gente? Meu Deus. Gerenciar? Não, gerenciar. Que é o que você faz, não é? É, eu faço isso. Eu não vendo a function. A empresa tem uma equipe. Quando eles vendem a function, vem para mim. Você organiza. Aí eu faço... É catering, é o que cuido comigo. Exato. O que vocês querem comer, o que vocês querem beber, os horários. Isso. E aí passa para mim, que eu sou a pessoa que roda o evento. Só que eu fazia as duas coisas, né? Eu fazia a pré-organização e eu trabalhava, eu pedia para trabalhar, não era a minha função, mas eu gosto muito de fazer, eu gosto de estar lá à noite. Sim, sim, sim. Então, eu fazia as functions, eu ia organizando o meu roster conforme eu tinha... Dá uma olhada, porque entrou na lista. Eu não sabia disso. É muito bom. Mas então, tipo, essa questão da aplicação, do visto, assim, você consegue como Event Manager, então, pelo que parece, chefe... Chefe é muito fácil. As chaves inteiras sempre precisam. É, são de... A chefe já está na lista, assim, de vários lugares. Restaurante de restaurante. Isso. Então, depois da pandemia entrou em Sydney, não estava. Restaurante Manager. Você tem que ser o Manager do restaurante. Hotel, café e restaurante Manager. Isso, isso. Estavam na lista em Sydney. Por causa da pandemia. Antes você tinha que ir para uma regional. Sydney não estava na lista. Sydney. Mas também, assim, na Merveil, para você ser talvez o... Ah, bom, muito longe. A escada é muito grande. Isso. A Thaís já trabalha num café que são cinco, seis funcionários. Entendi. Mas é a mesma coisa. Ah, sim. É uma empresa muito grande. É, realmente. Então, se você trabalha num local menor, talvez tenha mais chances de você ter ouvido. E tem o ponto que agora o sponsor está dando PR. Antes da pandemia, se você era sponsorado, você não tinha como aplicar para PR. Direto, né? Então, se o seu sponsor, o seu contrato de sponsor acabasse e a empresa falasse não te quero mais, tchau, Austrália. Então, o sponsor não valia a pena. Então, já estão facilitando e devem facilitar ainda mais. Porque eles viram quanto que é uma indústria dependente disso. Hoje, assim... E perderam muita gente boa, né? Qualquer restaurante, qualquer empresa de function, qualquer departamento de hospitagem precisa de gente. E em qualquer lugar na Austrália. Porque antes tinha essa questão de que você tinha que mudar para regional. Agora, você consegue mais facilmente em... Acho que abriu. Melbourne também. É, nas grandes cidades. E a Mari que só cresce, né? Só cresce. Mas, assim... Eu tenho uma dúvida. Você estava falando da questão da Mary Vale. Por exemplo, essa questão do visto depende mais da... Não do seu cargo, mas depende mais da aplicação. Por exemplo, você pode falar... Por exemplo, você pode ser glassy, mas você pode falar que você é event manager. Não, você tem que provar. Mas você tem um contrato. Você tem que provar o contrato. Você tem que assinar o seu contrato de VB. Tem que ter um número de horas de experiência que você tem que ter para você poder ser sponsorado. Ou o Skilled Visa, que é o mesmo esquema das outras profissões. Pontuação. Pontuação. Então, o esquema de pontuação. Então, dependendo... Por exemplo, eu estudei. Então, isso dá pontos. Mas aí, a idade, eu perponto. Então, a parte do Skilled, para mim, é um pouquinho mais complicado. Para mim, o que compensava mais é o sponsor. É o sponsor. Eu tenho uma amiga... Desculpa de cortar. Pode falar. Uma amiga que ela está... Ela era de evento comigo. Mudou. Passou para o... Para um bar. Passou para o bar. Um bar da Mary Vale de bar manager. E ela está nesse mesmo... Do visto, assim. Porque o bar manager não entrou na lista. Mas o restaurante manager entra. O restaurante manager entra. E aí, eles estão... Ela está tentando, junto com eles, com que molde a role dela para o restaurante manager. Upsa. Está doido. Emocionou. Emocionou. Mas... Mas aí, porque assim, ela trabalha num bar que é muito pequeno. Tem uma cozinha que se torna um restaurante. Mas não é efetivamente um restaurante. E aí, ela está numa coisa, assim, de eu fico... Ela está meio numa... No caso, tem que ver qual que é a licença também do local. Exatamente. Porque, às vezes, não permite aquela posição. Exatamente. Não, tem esses detalhes. Ela é brasileira também. Sim. E aí, está meio que nesse dilema, assim. É, ela está nessa de tipo... Pô, eu quero ficar aqui porque é uma empresa muito boa. A minha empresa é uma empresa gostosa de trabalhar. Mas ela precisaria mudar por conta do visto dela. Porque eu acho que o visto dela está para vencer ano que vem. E ela quer ter... A Laura, amor. A Deus, Laura. Mas, respondendo, acho que assim... Tem muita possibilidade aqui, eu acho. É, eu, por exemplo, agora eu estou no... No que era o Covid Visa, que agora mudou de nome, né? Que agora é o visto temporário, por trabalhar em Hospitality. Ah, eu estou no Brasil. Então, eu não preciso mais estudar, porque nós brasileiros tínhamos que estudar. Eu estou no Brindinho. Então, eu também. Você está esperando. Estou esperando. Ah, vocês estão esperando a aprovação do serviço? De fevereiro. De fevereiro mesmo? De fevereiro. Que bom, eu achei que era o meu que estava demorando. A gente ia pedir em fevereiro. Então, deixa eu ver. A galera de Hospitality podia aplicar para esse Covid Visa? Isso. O Covid Visa, ele foi criado quando aconteceu a pandemia. E aí, ele era assim... Se você estava aqui e você não conseguia voltar para o seu país por causa da pandemia, você aplicava. E aí, eles te davam o tempo que eles queriam. Então, tinha gente que pegava seis meses. Você tinha que estar empregado também, né? Tinha que estar trabalhando. Eu tive que pegar uma carta da Mary Vale, escrita, dizendo o meu trabalho, o quão importante eu era na empresa. Isso também. O meu boss, meu heads, fez uma carta, assinou e tal. E eu tive que mandar para... Aí, agora, eles mudaram um pouquinho. Então, não chama mais Covid Visa, chama temporário, não é visto temporário de trabalho. Ah, eu sabia que tinha. Que é para... É, não chama mais Covid. Chama 408, né? Então, ele... Agora, a regra mudou um pouco. Então, na semana depois que eu apliquei... Antes que eu apliquei, uma semana antes, eles agora estão dando até dois anos. Então, eles vão... Eles vão... Eles estão analisando. E, assim, antes, eles davam, por exemplo... Eu apliquei em fevereiro. Então, se eles me dessem... Só para eu ter uma ideia. Eu tenho que repetir o vídeo de saída de hospitality agora, hein? Aí, tipo assim, antes, até isso de quando começou esse visto, que foi 2019, até fevereiro. Você aplicava e você recebia, vamos por um ano, só que contando de quando você aplicou fevereiro. Que isso era o meu amigo, né? Que passou por isso. Agora, eles estão dando o visto a partir da data da aprovação. Então, a gente já está no bridge em seis meses. Sim. A gente está com tempo. É bom que vai a gente receber... Você compra tempo. Você compra tempo. Vai ser um ano ou dois anos da data que a gente recebe. Eu não sabia que eles podiam escolher se eles te dão um ou dois. Eu não sabia disso. Isso mudou em fevereiro. Um pouquinho, mas eu vou aplicar essa regra mudando. Eu sabia que você pegava um ano. Mas é aleatório isso? Tipo, você pode ver a aprovação. A aprovação vai vir um ano ou dois. É, eles vão analisar a situação. Então, por exemplo, ela, como eu, a gente mandou carta falando. Somos managers, a empresa escreveu, elas são importantes e tal. Então, as chances de você receber um ano e meio, dois anos, são maiores. Até porque não tem gente para trabalhar. Alô, imigração, por favor. Então, isso é bom porque, por exemplo, se eu conseguir, por exemplo, esses dois anos, eu vou ter, no final dos dois anos desse visto, eu vou ter a experiência que eu preciso para o Skilled Visa. Ai, que bom. Então, é isso que eu estou contando. Se eu receber só um ano, aí vai complicar um pouco mais. Mas, essa é a vantagem. Tem mais tempo para... Tem mais tempo. E aí, não precisa ficar pagando escola, né? Não precisa mais ficar nessa vida de estudante insuportável que a gente ficou. Nossa, pelo amor de Deus, né? Então, isso já ajuda muito de não ter que estudar. Até porque eu me formei no que eu queria me formar, que era em Hospitality Management. Então, melhorou um pouquinho para a gente. Depois de cinco anos, né? A pandemia foi muito ruim por muita coisa, mas... Depois de cinco anos, cresce um pouco também, né? Nossa, eu tenho feito mais estudagem. Há um tempinho atrás, eu estava pensando, nossa, acho que eu vou fazer um curso de eventos. Não! Para! Chega! Para vocês, quais são os pontos negativos de trabalhar com Hospitality? No que vocês fazem hoje, né? É óbvio que cada cargo depende, né? Tira da não rotina. É a falta de rotina que você já falou, assim... Eu acho que é uma coisa até que a Mari falou antes, né? Questão de horário e tudo mais. Porque, assim, para mim é certo... Final de semana já era, né? Final de semana, vida social... Não, não vai ter final de semana. Até de vez em quando... É que vocês são casados, né, gente? Vou conseguir. Casado não. É... Eu não me conto. É complicado. Mas não estamos morto, né? Dá para sair, aproveitar. A gente ainda bebe, né? Não, a gente... Come a mulher, mas eu quero aproveitar ainda. Sim, com certeza. Ela foi no show do Bruno Mars, final de semana, eu estava trabalhando. Ah, não! E eu tinha ingresso. Essa é a minha vida, né? Eu tinha ingresso. Eu não tinha gente para me cobrir. Falar, tá bom. Ponto. Deve, ingresso. É, assim, o meu caso... Por isso que eu prefiro ser queijo, porque daí eu consigo fazer... Eu faço a minha disponibilidade. Entendi. Então, a gente tem um aplicativo que toda... Até quinta-feira de manhã, você tem que mandar a sua disponibilidade da próxima semana. E daí, na sexta, eles postam todos os seus shifts. É. Eu nunca sei o que eu vou pegar, porque normalmente eu ponho, sei lá... A não ser que, por exemplo, hoje eu bloqueei, mas por isso que eu estava perguntando do horário. Porque eu bloqueei até cinco da tarde. Então, a partir das cinco, eles não poderiam me dar nada. Mas, querendo ou não, eu preciso estar ali pelo menos dois finais de semana no mês. Entendi. É, no cargo eu tinha bastante flexibilidade, porque eu podia... Eu que pedia para trabalhar à noite. Então, se eu não quisesse fazer as functions à noite, de sexta e sábado, eu não precisava. Eu podia trabalhar de segunda a sexta, das nove e cinco. É que eu gostava de fazer. Mas, às vezes, se tinha... Ai, na sexta eu estou a fim de folgar. Eu falava, hoje eu não tinha function, eu podia folgar. Sim, eu também estou numa situação que, por muito tempo, eu preferi trabalhar à noite. Porque muita gente eu conhecia à noite, são meus amigos, né, pessoal? Está todo mundo trabalhando também. Todos meus amigos trabalham. Eu fico off numa sexta-feira, eu falo, o que eu faço? Porque minha mulher está dormindo, porque ela trabalha cedo. Eu falo, o que as pessoas normais fazem numa sexta-noite? Eu acabo de ir para casa, ver no Netflix e acabou. Exato, eu estou nessa também, porque todo mundo trabalha ou todo mundo acaba ou indo muito para a balada, né? Mas, nossa, nossa, vamos ficar empalhando. Nossa realidade. Eu ainda tenho uns amigos loucos que saem de sexta e sábado, mas não dá para acompanhar. Gente, eu estou fazendo o que eu digo de sexta e sábado. Tem que ser o meu tempo. Muito bem, muito bem. É, então, porque eu tenho que gastar dinheiro e quando eu saio, eu gasto dinheiro. Isso aqui é sem limite, se for na dele, não dá. Então, Daniel chama e fala, não, obrigada. Agora eu tenho que ter limite, gente. Mas, fora essa questão, tem algum ponto negativo? Eu lembro que, quando eu trabalhava no TETS, cara, é que assim, cliente, né? Você tem cliente e gente fina, mas sempre tem um exclusão, assim. Mas isso em qualquer área que você for trabalhar. Você vai no Uber, você não recebe um monte de gente legal e um monte de gente... Eu recebo mais gente legal porque, assim, eu sou um cara legal, né? No TETS, eu não falava muito com cliente, assim, eu apresentava... Eu era runner lá, né? Então, eu apresentava o prato e tal, você está comendo isso, isso e isso... E saía. Saía. Aí, recolhia quando estava vazio. E como é um set menu, eu fazia isso umas sete vezes por mesa, teoricamente, né? Não era eu que fazia isso, tinha outros runners. Senão, eu não ia dar conta. Mas tinha um pessoal que era... E por ser um restaurante que era muito caro, Mano, a galera, às vezes, nem olhava na minha cara, tá ligado? Eu dropava o prato lá e apresentava, o pessoal estava, mano, jogando Pokémon Go. Nossa. Nem, por Deus. E você fica gritando o nome do prato. Você estava gastando um barão no jantar e o pessoal com dois celulares jogando, mano, nos dois celulares, assim, mano... E aquelas pessoas que você fica falando o que você está perguntando de quem que é, que você fala, por exemplo, sei lá, o hambúrguer e tal, e aí as pessoas estão conversando entre elas ou no telefone e você fica gritando o que você está levando. Quando você está com o prato, Davao, de quem que é isso aqui? Isso, no meu cliente isso acontecia muito. Eu fazia tal hamburguerinha, a galera batendo papo e eu, tipo, gritar, oh! Nossa, isso daí não acontecia lá, porque lá era outro ambiente. Mas, porra, cada lugar tem uma paradinha assim. Eu lembro que, pô, eu trabalhei... Ela me chamou para trabalhar lá no bângalo. Ano passado? Ano passado, sim. Na semana de dezembro, porque eu estava muito busy. Ele ajudou. E aí eu fui, o Glass e tal, primeiro final de semana, depois me colocaram com o Barbeck, que carregava peso pra caralho lá. Barbeck é complicado. E, mano, lá o pessoal bebe pra caralho. E aí depois, bartender. Mano, eu acho que o que eu mais gostei era o Glass mesmo. Porque, mano, muita... O outro carregava peso pra caralho. Você não lida com ninguém, não testa ser bartender, eu falo, é horrível. E bartender, mano, pô, a galera lá... O lado negativo de ser manager no bângalo e no cargo que eu tive, porque eu não era só functions manager, eu era dure manager também. Então eu também cuidava do rolê, da balada. É quando você tem que retirar a galera alcoolizada. Pra mim era horrível, eu escutava coisas do tipo, quem é você? Porque é mulher, né? Então eu tinha que chamar segurança, inclusive pra mulheres, pra retirar. Tinha gente que, que nem eu falei, ai, quero falar com uma gerente australiana. Ai, nossa. Então esse lado, eu amo fazer isso, eu adoro expulsar. Eu era bêbada, gente, eu amo muito. Às vezes eu tô mal-humorada e falo, deixa comigo. Eu expulso todo mundo, sai expulso todo mundo. Mas a gente enfrenta, assim, de homem virar e falar, quem é você? Eu já escutei, tipo, quem você pensa que você é? Pode crer. Então, assim, a gente tem que chamar a polícia. Quem eu sou a manager dessa bodega, sai agora. A mesma resposta. Esse lado é complicado. Eu sou o cara que vai te parar de vender bebida e vai te colocar pra fora. Tive que já mostrar a placa dos 50 metros, né? Que é aquela plaquinha que se a pessoa não te... Aconteceu já comigo. Quando você recusa uma pessoa a entrar na balada, ou você expulsa e a pessoa, de alguma forma, tenta de novo, ou é inconveniente você ter a placa dos 50 metros. Tem uma placa dos 50 metros? É uma sign. Eles não podem ficar 50 metros da... Você mostra pra pessoa. Se a pessoa não se afastar 50 metros do vênio, você pode chamar a polícia e ele recebe uma multa de 550 dólares. Gente, eu não sabia disso. Isso é uma coisa que... É uma plaquinha, 50 metros. A lei aqui, ela funciona. E na maioria das vezes, todo mundo tem uma consciência dela. Até o moleque de 18 anos que tá lá causando e tudo mais... Sim, ele sabe. Tem gente que eu vou expulsar, a pessoa fala, ai, tô bêbada mesmo, tchau. Se você não ficou... Tô chamando a polícia, se você não ficar 50 metros. O cara, na hora, atravessa a rua, fica lá, dane-se. Fica lá, ensina o saco. Não tem problema. É, mas tem gente. E ali não, tem gente que bula. Mas, felizmente, a lei aqui, o pessoal segue... E eles... Ela tá do seu lado, né? Eu sinto... Não sei... Completamente diferente de restaurante, mas eventos eles respeitam muito quem tá rodando o evento. É difícil você pegar um cara que... É que o problema do cargo... No cargo bar era muita gente nova. É, não, completamente. No Bangla e no Loft é um pessoal mais velho. Principalmente no The Loft era um pessoal mais velho. No cargo bar, eu já passava mais um pouco de nervoso, porque era uma galera mais nova. E ainda, como eu falei, uma galera de 19 anos que não saiu porque a galera tava no lockdown quando fez 18. Tem gente que nunca bebeu na vida numa balada. Nem sabe que existe RSA. Falava, como assim você está me recusando bebida? Tipo, querido, existe uma lei. A gente tem que... Pra galera que não sabe, pra trabalhar em restaurante... Aliás, qualquer estabelecimento que venda bebida alcoólica, a gente precisa ter um certificado, né? Sim. E você tem que recusar se a pessoa está alcoolizada. Você pode retirar. Puta, mano, eu odiava fazer isso, velho. Eu amo fazer isso. Nossa, é ótimo. Mas, assim, você pode. A lei tá ao seu lado e você... A hora que você quiser, você fala, ó, é isso aqui. Você já bebeu demais. E, assim, isso é bom não só pra você com o cliente, mas até, às vezes, pro... Estabelecimento. Estabelecimento, assim, pro... Sua relação com o chefe, com o dono do restaurante. Fala assim, eu não vou fazer. Se eu fizer isso, eu perco minha licença. Se você quer vender, quer fazer errado, eu não faço. E o manager lá atrás bateu o pau. E eu cruzo meu braço e acabou. É, esse aí. Assim, já teve vez. Deu cruzar meu braço e acabou. Fala assim, não vou fazer isso. Cara, engraçado. Evento completamente diferente. Por que pensa? A casamento, você não tem como recusar um drink, mana. Não, não. Essa pessoa tá alcoolizada por recusar. Já, o caso de Noda, a gente tem que pedir pra pessoa ir embora. Mas, assim, pra gente pedir pra pessoa ir embora, jamais o cliente ou quem tá pagando. Porque a vontade, às vezes, a vontade é de... Você sabe que a pessoa não tá se aguentando em pé, mas... Ele é o aniversariante. Ou ele é o pai do aniversariante. Ou ele é o cliente. Tem aquele lado bom também. Às vezes você fala assim, tá bom, vou abrir essa exceção. Vou estudar mais um. Aquele mais um que você dá, às vezes, é 50 pau de tip que o cara te dá na mão. Você encontra o tip que eu te dá na mão. Cara, eu tinha essa questão. Muito raro receber tips. Por eu ter as duas funções... Tá bom, vou abrir essa exceção. Não, em evento. Muito raro. De vez em quando a gente recebe, mas a gente tem... A gente tem uma divisão de tips do mês, né? Porque eu acho que pelo feedback, acho que as pessoas devem dar tips. Não sei, eu não entendo disso. Entendi. Mas é difícil a gente receber tips assim. Rola. É, como Functions Manager, bem difícil. É, né? Bem difícil. Nunca aconteceu. Eu recebi muito feedback bom. Mas eu acho que depende muito do público. Tipes garantidas, né? Depende muito do público. Por exemplo, semana passada a gente rodou uma function que era da Universidade de Sydney. Pessoal de engenharia. 300 pessoas. 300 estudantes de 20 anos. Mas tudo novinho sem dinheiro, né? Tudo novinho. Que não tem dinheiro pra gastar. Com dinheiro? Não, só. Tive functions de estudante que eles... Nossa, 10 dólares uma cerveja muito cara. Não, não, não. Era um evento... Eu acho que era tipo um formal deles. Eu não sei se eles se formaram e foram pra um after party lá. Mas era galera de engenharia e era tudo asiático. Então a galera tem grana. Ah, sim. A festa deles também é miada, né? É. É sempre eu prato, né? Pô, 300 pessoas, uma cidade de Sydney, universitária. E a gente tipo, poxa, era eu. Eu não tava de manager. Eu tava de assist manager. Porque era um evento muito grande. Então lá tem isso. Às vezes você não tá de manager, você tá de assist manager. Enfim. E a gente, caramba, vai ser uma dor de cabeça. Um monte de adolescente. RSA. Água pra todo lado. Segurança pra todo lado. E a única coisa que a gente fez, que eu fiz, era não deixar o povo dormir. Porque eles deitaram. Você tem que acordar, galera. É. Porque não pode, né? Sim, sim. Então, bonitinhos. Isso dá absurdo. Vai tirar uma sonequinha no rolê, não há nada melhor. Bebiam cinco vodka. Já tava um bêbado. E eles dormiam. Aí eu passava e falava, você não pode dormir, amor. Você quer dormir e vai pra casa. Sim, sim. É, eu tinha essa coisa. Como eu tinha as duas funções ao mesmo tempo. Acho que quando você é mais functions manager, você vai sempre pensar no organizador. Tipo, eu preciso fazer tudo por ele. Eu não podia muito ser assim. Eu tinha que ser, pensar nos dois lados. Então, se tinha alguém em talks da function, eu sempre pedia pros seguranças me chamarem. Sempre. Pra eu ver a situação. Se era muito ruim, eu chamava o organizador e falava, não dá. Eu desculpe, sim. Se dava, eu fazia, olha, essa pessoa não pode mais beber. Se eu vir essa pessoa bebendo novamente, eu vou tirar. Então, a gente tem que ser mais... Já foi só a pessoa. A gente tem que ser flexível, né? A gente tem que ser mais flexível. Tipo assim, olha, você já bebeu demais, bebe mágoa. Mas não deixar fazer o que quer. Você volta aqui no bar e eu vou ver se eu vou te dar uma bebida ou não. É. E aí, você vai naquela, naquele jogo de cintura. Isso. É, tem... Mas quando é segurança, o segurança não é assim, não, Mara. Mas o... Depende. Depende. Por exemplo, tanto no bângalo quanto no cargo. Na verdade, no bângalo mais. Porque no bângalo, o segurança não pode expulsar um cliente sem um manager e o manager não pode sem o segurança. Um tem que chamar o outro. Tem que ser sempre dois. Eu acho isso certo. E aí você precisava sem segurança, mas eu não me sentia segura. Quase todos. No cargo pode. Tanto o segurança pode sem o manager quanto o manager... Lá a gente pede que o segurança venha até a gente. E a gente decida se de fato vai ser... Porque tem segurança que é tipo, por exemplo, às vezes a gente tem... Tem um cara que acusou. Exato. Tem segurança que vem ajudar de nightclub, que tá acostumado a eventualmente virar e falar assim, não, você não vai entrar. Só que em function é diferente. Só porque não foi com a cara e acabou. Sem motivo algum. Exato. Então, pra não dar aquele estresse com o cliente, de tipo assim, por que você tá expulsando o meu filho? Você nem sabe se é o filho da pessoa. Ou por que que sempre pedia pra me chamar? Mas assim, eu nunca puxei, tipo, ah, porque é uma function, eu vou ser legal. Eu falava, olha, essa pessoa não pode mais beber. Se beber, eu tiro. E eu tirava. Eu fiz uma function, que era uma festa de empresa, eles pagaram 10 mil de bar, eu já imaginei que ia ser uma loucura, e eu tive que botar pra fora quase 10 pessoas. Mas é assim, porque o pessoal literalmente não tinha o que fazer. Sim. Péssimo isso. E a cliente, pra lá de Bagdá, não, tudo bem, tem problema. Mas eles também estão nem aí, sabe? Pra ser sincera, a maioria dos organizadores de function, quando é empresa, quando é corporativo, eles sabem. E a pessoa vinha falar pra mim, olha, pode expulsar. Tinha gente que falava, não precisa nem vir falar comigo, pode, você precisa expulsar. Quando é aniversário, família, você tem que ser mais casamento. Aí o chefe pegando a secretária no banheiro. Ui, mano. Menina, com certeza. Mas se o evento era no local deles, assim, aí... Lá no Bangaloo, o que mais achava era, mano, cocaína no banheiro, né? Ah, sim. Quando acabava o rolê, velho. Mano, o pessoal aqui... Os saquinhos, os saquinhos, né? De chão. Nem no banheiro a gente achava no chão. Aquele negócio que se coloca e seca a mão ali em cima. Ah, do... É, a galera perde a linha, né? Naive, amor. Você passa pela... Naive deve, mano, deve ser giganteiro o bagulho, né? O europeu, mano. Esses europeus novos aqui, sei lá, há 20 anos, mano. Certeza que... A galera que chama Uber assim, já entra no carro, já sei, mano. Não é só de 20 anos. E às vezes, assim... Já teve... Não vou nem falar qual que é o restaurante, mas... Durante o dia, assim, 4 da tarde... Gente, e os caras estão... Eu já vi também. Pra lá de banheiro. O cara vai no banheiro a cada 5 minutos. Sim. E você vê que ele sai de lá. Depois de um tempo, você já fala assim. Você já pega. Fala ali, ó. Eu não vou colocar pra fora. Eu não vou expulsar, tudo mais. Porque isso não tem como provar, tudo mais. É só ficar de olho, sabe? Vai mantendo ali, administrando. E, normalmente, quem tá fazendo, não te dá tão trabalho de quem tá só na bebida. Porque eles não apare... É assim, dá pra ver, você que sabe, você que tem experiência, etc. Mas eles não te dão o trabalho que uma pessoa bêbada vai te dar. De cair pela festa, de vomitar. Eu fiz, falando de 4 horas da tarde, eu fiz um baby shower. A mulher tava grávida. O que é um baby shower? Um chá de bebê? Um chá de bebê. Um chá de bebê. Ah, tá. Devia ser baby tea? O que é um baby shower? É solteiro, né? Começou meio-dia e foi até as 4 horas da tarde. Foi lá na live, num level premium lá de cima. Sim. E o marido, acho que ele era o marido dela, completamente na cocaína. E, mano, muda tá. Meio-dia, começou meio-dia, foi até as 4. O chá de bebê do seu filho. Exato. Pô, mulher grávida, mó barrigão. Toda a família, um monte de criança correndo pra lá e pra cá. Sim. E aí, o chefe de segurança da Precinte, da Ave Precinte, subiu e falou, Mari, é um baby shower isso aqui? Você tem certeza. Olha isso. Aí eu, por quê? É, por quê? Ele, não, porque apareceram uns caras lá embaixo falando que iam pro baby shower, mas... Estranho, por quê? Uma vibe meio... É isso. O cara com a pupila de latadaço. Eles são... É uma filha chinesa, não sei o quê, eu acho, né? Pela tatuagem. Eu vou ficar aqui, um pouquinho de olho. Eu falei, não, tudo bem, eu sei, eu já entendi que eles estão pra lá e pra cá. Mas é um baby shower. E, tipo assim, era bichinho, tinha bichinho, balão. E o cara, sei lá, faltando... Eles pagaram um valor até tanto, depois, sei lá, na última hora era cash bar. E aí o cara tirava bolos de dinheiro do bolso. Não, pode pôr mais dinheiro pra galera beber. E a mulher, assim, não, não sei o quê. E eu, não, tudo bem, eu não vou abrir. Chega de bebida, né? Sim, sim. E, assim, a mulher grávida, completamente desconcertada. E o cara nem aí, os amigos chegando. Sim, sim. E é, acho que é... Não que seja uma parte ruim, mas às vezes você lida com certas coisas que você fica, gente... Porque pra mim, no Brasil... É muito impactante, assim, do jeito que eu falo. Porque pra mim, no Brasil, cocaína não é uma coisa normal. E aqui, pra eles, é, né? Aqui, pra galera que não sabe, é a água deles. É a cerveja deles. Não, é a cerveja deles. É o pré-treino. É o pré-treino deles, né? É. Então, é muito louco isso. Você tá exposto a isso. É bizarro? É. Eu demorei. Até hoje, hoje em dia, mesmo eu trabalhando com esse evento, ainda me choca no sentido de... Caramba, cara. No bângalo, no cargo, que eles são ali na Darlene Harbor, né? Então, uma área cheia de bares, restaurantes, baladas. Tá tendo muito policial undercover toda semana. E tá prendendo gente. Eles pegam, eles vão no banheiro, como se eles tão, né? Undercover, você não vê. Então, é... Quando você não... Vim no cargo, prendendo na minha frente. Vira o cara, ah, você tem? Aí o cara achando que era uma pessoa, assim, prende na hora. Então, eles vão com o cachorro. Vão com o cachorro na balada, entra no banheiro. Caralho. Eles tão fazendo isso. E pega, viu? Pega a gente. Nossa, pega a metade da balada, então. Pega. Eles vão muito com o cachorro no bângulo, no cargo, no loft. Vão bastante. Caralho, que doideira. Eu já trabalhei em festival aqui, que tinha na... Depois que você passa da catraca, um monte de cachorro. Aí eu já fui. Festival que tinha. Muita gente para, né? E fica. Festival de música eletrônica, né? Não, eu lembro que eu entrava nesses festivais, e aí eu fazia o cachorro, o cachorro vindo atrás e... E porque, assim, tem uma galera que entra com um monte de MD pra vender, né? Às vezes nem MD, né? Ah, tem tudo. Tem uma parte de coisa, mano. E você vê a galera pegando, assim. É, eles usam muito isso, né? Do policial undercover pra pegar. Porque a pessoa finge que ela quer e se oferece e prende na hora. Festival, balada, tudo isso. No cargo tá tendo muito. Toda semana. Caramba. Tá rolando. Isso tá acontecendo bastante. Que é bom pra gente, né? Porque aí é menos problema. Menos problema pra você, né? É. Menos pra mim. Bom, mas vamos falar de dinheiro. O que que... Tem uma média de salário pra galera que trampeia o hospital, de hoje em dia. A gente falou aqui, o pessoal tá ganhando bem. Qual que é o mínimo, assim, que dá pra se esperar hoje em dia, vocês acham, pro pessoal que trampa? Eu acho que depende muito do lugar que você trabalha, né? Eu acho que depende de muita coisa. Porque, assim, eu vejo hoje, por exemplo, o Milk Lane, que é o lugar onde eu trabalhava quando eu cheguei aqui. E que agora eu tô fazendo uns shifts pra ajudar. Quando eu cheguei aqui, era 19 dólares a hora. Isso é três anos, meu Deus. A gente ganhava 19 a 20 a hora. Agora que eu tô ajudando lá, o manager já falou, eu vou te colocar level 5, que vai dar, tipo, 30 e poucos a hora dia de semana. Porque não tem staff. E aí, 30 e poucos uma hora na semana é um valor de manager, né? Entendi. Então... Você até consegue alguns valores um pouco mais altos, sem experiência, né? Mas trabalhando em eventos. Vai trabalhar num festival, que, sei lá, são dois, três dias, final de semana. É, paga bem. Festival, paga legal. E é legal, assim, pra quem chegou, assim, pra mim, eu lembro que ajudava muito. Porque eu trabalhava um domingo, num festival de oito horas, falava, pô... Já pagava o aluguel. Só uma coisa importante. E eram sempre shifts muito grandes, né? Uma coisa importante pra galera que tá chegando agora, que eu tô vendo muito acontecer, é que o pessoal tá vendo nos grupos de brasileiros que a demanda tá grande, que o salário tá bom. Então, o pessoal que tá chegando sem inglês nenhum, acha que vai chegar ganhando esses 30 dólares a hora. E não é assim. Então, por exemplo, aconteceu comigo uma menina que não falava nada de inglês, foi fazer uma entrevista lá no cargo. Aí eu falei pra ela, eu falei, olha, sem falar nada de inglês aqui, você só vai conseguir um cargo de glassy, que você vai trabalhar, tipo, de ser esse sábado de madrugada carregando copo. Eu consigo arrumar um trial pra você num outro lugar, pra você ser runner e tal. aí ela já, tipo, ai, mas paga quanto? Acabou de chegar sem inglês nenhum. Então, o pessoal tá achando que essa valorizada é pra quem está chegando agora sem inglês. Calma. É, não é bem. Acho que assim, vai continuar tendo os lugares que vão pagar só 18, 20 e tudo mais. E o restante... 20 é pouco, pra quem tá chegando. É, mas a galera tá chegando com uma mentalidade, achando que... Mas é fácil de arrumar também, né? Eles vão receber 30. Então, assim, que eu tô falando agora, eles me ofereceram um level 5, mas eu tô na 3 anos e meio, eu fui manager e tal. Então, é diferente. Tem muita gente chegando, vendo as ofertas, achando que você vai chegar já ganhando isso. Então, tem que dar uma segurada, porque não é assim também, né? Você vai ganhar mais do que antigamente. Ninguém vai ganhar 19. Mas não 30. Mas ao mesmo tempo, por exemplo... Na época da pandemia, agora, depois que voltou, eu vi muito anúncio de kit rende ganhando 50 horas. Caralho! Sim, eu vi. Porque tem lugar que não tem. Tem kit rende... Não tem. Tem kit rende de trabalho? Mas não é assim, não é? Mas não é assim, não é? Mas não é assim, não é? Qualquer lugar vai te pagar isso. Não é isso, né? Quando você vai aprovar a timesheet, aí você vai ver o valor total, você fala, mas o cara ganha 10 dólares a mais do que eu. E aí você fica... Ui? Sabe assim? É, não é que não tem. Depende do job, eu acho. Mas tem... Eu acho que não é só depender do job, depende de quanto o lugar precisa. Porque se o lugar não tem... Sim, da demanda. Não é quanto ele precisa, mas também depende muito também da capacidade da pessoa a cumprir aquela função. Ah, com certeza. Pode ter... Pô, um cara que é um ótimo runner. Pô, ele vai ganhar, às vezes, mais do que... Cara, mas... Porque ele não fala a língua. Mas pode acontecer? Pode. Mas a chance é menor. Você, cada vez, tendo mais experiência, quanto mais atributos você tiver, mais você vai receber. Com certeza, com certeza. Eles dão muito valor pra isso aqui. E é por isso que você faz os treinos. Então, você tá tentando... Você, assim... Eu sou uma pessoa muito introspectiva. Eu falo, quando dá 5h30, começa a chegar cliente lá, eu sou outra pessoa. Eu chego lá, sou amigável, converso com todo mundo, sento na mesa, tal, 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 papá. A galera acha que você é legal. É bem... Acha que eu sou legal. Eles acreditam. Quem não conhece... Acredita por duas horas. Tá ótimo. Foi, comeu, aproveitou, deixou uma review boa, deixou umas tips, tá ótimo. Mas, assim, é muito desgastante. Mas, acho que também compensa... Uma parada que eu tinha que cuidar de era isso. Ficar sorrindo assim o tempo todo, irmão. Nossa, esse é o lado bom do que eu... De ser duty manager... Quando eu tô com amigos, sim. Mas, pô, quando eu tô com uma galera que eu não conheço... Cara, o lado bom de ser duty manager ao mesmo tempo é porque, sendo duty manager, você tem que sorrir o tempo todo. Mas duty manager, eu tenho que ser muito séria. Porque se eu chego sorrindo pra um cara e falo, você tem que ir embora porque você tá alcoolizado, o cara vai rir. Eu sou de lua. Eu sou de lua. Tem dia que eu chego pra trabalhar... Eu tinha que ser muito séria. Extremamente simpática. Tem dia que eu tô na minha TPM, que eu tô... E eu vou ser assim. Eu vou sorrir. É, você tá na porta. Pra cliente, mas eu vou... Você imagina eu trabalhando na porta do Bangalore, tendo que recusar homem alcoolizado. Você tem que... Se eu sorrir, ferrou. Então, eu tinha que... Tinha segurança que eu colocou pra mim. Tá, você é mais séria do que a gente. Você foi mais... Porque eu tinha que ficar séria, então... Mas é, mas é. Você tem que vestir a... Eu vejo lá pela live. Mas muito do local. A gente tem que ser séria. Os venues managers e tal. Você passa por eles. Oi, tudo bom? Aí você passa depois pelo restaurante e eles estão, tipo, num... Completamente diferente. Você entra num personagem. Se eu chegar sorrindo pra você, pra expulsar, você vai rir também. Você não vai. Então, eu tenho que segurar. Mas é por questão de onde você tá. Que é um lugar mais balada, mais pesto. Eu acho que tá aí um ponto negativo. Você não tá num dia bom. Você, sei lá, passou por alguma coisa em casa. Brigou com não sei quem. Não sei. Tá passando por alguma coisa, mas você tem que tá lá sorrindo. Não, tudo bem. Isso. Ai, olha, eu quero que você... Porque a gente que trabalha com o evento, é um dos requests de cliente que você fica assim... Gente, não. Oi, amor. Como que eu vou conseguir o que você está pedindo agora? Esperando... Você fica, tipo, assim... Tem uma coisa mais absurda com uma naturalidade. Tem e-mails que eu juro que eu leio, eu falo, eu não tô lendo. Se não for pedir muito, quando eles começam com... Se não for pedir muito, já sei que vai vir uma coisa assim que não tem sentido. Sim. É cada coisa. Mas tem umas coisas que são engraçadas. Por exemplo, aconteceu no cargo um pouquinho antes de eu sair. Era uma festa de 30 anos. E a menina me chamou, faltando dois dias, fiz assim... Eu descobri que eu tô grávida. Eita, porra. Só que ela falou, eu tô de três semanas e eu não quero contar pra toda a família, porque, né, eu quero esperar os dois meses e tal. E ela falou, só que se eu não beber, no meu aniversário de 30 anos... Ela gastando uma grana, fechou uma bálcone só pra ela, tal, comida. O que a gente pode fazer? Aí eu falei pra ela, eu falei, ó, a gente tem vinho sem álcool, né? Aqui. Aí ela, mas se eu chegar no bar e pedir, se tiver alguém do meu lado, vai ver e tal. Aí ela falou, será que eu poderia levar uma garrafa de vinho sem álcool e deixar no bar? E aí vocês só me servem aquela garrafa? Falei, pode. Nem pedi pro vermelho, falei, pode. Cara, ela chega... Quando ela tava chegando na porta do cargo, ela me ligou. Eu fui encontrar ela na esquina, peguei a garrafa, levei pro bar, mostrei... Entreguei pros bartenders, falei, é a menina que tá de verde e tal. Então ela chegava no bar, os meninos faziam, ah, aquele vinho de sempre! E, tipo, escondia a garrafa. E ela fingindo que tava bebendo a noite toda. Eu já tive a mesma coisa. No final, ela veio me agradecer tanto. Então ela fez o que você fez por mim hoje, assim... É o tipo de coisa que, sim, eu gosto muito. Eu amo fazer isso. Você dá esse serviço legal. Mas é engraçado, né? Porque as pessoas reconhecem isso. Assim, é um detalhezinho. Você falou assim, mudou nada pra você. Ela falou pra mim, o marido dela veio pra mim brilhar. Mas pra ela, isso é legal. E isso daí, você fazendo isso, pra mim, assim, é um recompensador. Você dá um serviço legal e é uma coisa que hoje... Você perguntou antes, se você gosta do que faz hoje. Hoje eu gosto muito de fazer isso. Pra fazer um serviço legal. A pessoa sair de lá e falar, putz, que experiência incrível que eu tive. Pô, que jantar legal. Só ia, só saí pra comer qualquer coisa. Achei esse lugar legal. Comida boa, serviço fantástico. Pô, e o cara fez... Você fez o mesmo dia melhor. Essa semana passada aconteceu algo parecido. Chegou um cliente lá e... Ele falou assim, pô, sabe o que eu queria? Eu queria... Eu tomei aqui de uma outra vez um old fashion com... Ronto, mas... Eu falei, ah, lembro. Tal, tal, tal. Eu lembrava exatamente qual era o pedido dele. Caramba. Eu falei, ah, foi com tal Ronto, tudo mais. Ele, cara, você lembra? O que? Pô, o cara ficou felicíssimo, tal. E assim, e é o cara que vai voltar. E isso é bom, porque... E aí você já pega um cliente. Você já pega um cliente, você já reteve. É um cara que vai falar bem de você. Porque, pra ele falar mal, é um detalhezinho. É um detalhezinho. Você pode fazer... Mano, pode ser um trampo foda a noite toda. Deu uma merda. Deu uma merda. É aquilo que ele vai lembrar. E às vezes eles não sabem a correria do backstage da gente. Não fazem ideia. Eles não fazem ainda. Não fazem nenhuma ideia. Nossa, às vezes a gente passa por tanta dor de cabeça de evento que dá errado. E não sei o que deu errado. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu também tive semana passada. Uma mulher virou pra mim e falou assim, ah, eu sou vegan. E aí no package de canapé deles não te diram nada. Nada. Eu simplesmente fui até a cozinha e falei, chefe, eu tenho uma pessoa vegan. E normalmente a gente sempre tem um ou outro ali, né? Aí ele fez um pratinho, botou quatro opções de vegan. Aí eu levei até ela. Ela, meu Deus, não sei o que. E aí eu, não, tudo bem, imagina, né? Sim, sim. E aí depois eu voltei e até falei com a manager que tava comigo. Falei, caramba, pra eles é uma coisa muito louca. Mas pra mim eu só fui até o chefe. O chefe fez e entreguei. Não custa nada, né? Não custa nada. E é uma coisa que a gente faz sempre, né? Quando as pessoas vêm com uma dietrich e não tá... Porque assim, normalmente... Quando a gente vai rodar um evento, na run sheet do evento já vem... Sei lá, tem três pessoas alimentares, né? Mas não é todo organizador que vai atrás disso, né? Aí chega uma pessoa no meio do evento e fala, ah, mas ninguém avisou que eu sou gluten-free. Exato, exato. E aí você fica às vezes... Meu Deus! E aqui tem muito isso, né? Cara, e aqui... Aqui todo mundo tem alergia, né? Aqui eu descobri umas alergias que eu nunca nem conheci. Que eu nunca sei falar. Teve um cara uma vez que chegou e que ele era alérgico a... Garlic, onion... Sim! O cíliaco é o que mais tem, anafilático também. Sim. Eu quase matei uma mulher, inclusive. Mas não preocupa nem. Sim, eu recebo umas dietary requirements, tipo... Garlic, onion... Eu fico pensando, essa pessoa é miserável. Ela come o quê? Sem... Sabe? A base do tempero. A base do tempero. Orégano, às vezes. Sim, eu já vi umas alergias que eu fiz assim. Não pode ser. Alergia à manga? Eu nunca tinha visto alergia à manga. E fora que tem as questões religiosas, né? Então tem o halal. Sim, halal. Que aí é uma outra história, mas também é muita coisa que a gente não conhecia. Eu descobri aqui que existe halal. O que é halal? A gente tem que saber. O peixe é de água doce, de água salgada. É. Como é? É. Muito louco, muito louco. Caralho, mano. Eu não sabia dessa parada do peixe, não. E daí, às vezes, quando você sabe, você fala, não, isso é tal coisa. Você ganha também os pontos, né? Que é legal. É, e pensa assim, um evento que é um aniversário e tal, a pessoa vai saber que, por exemplo, você tem alergia. Então é meu aniversário. Ah, eu tenho um amigo que é gluten-free. Então a nossa cozinha vai se preparar pra você. Total. Agora, você acha que numa empresa, numa festa corporativa de 400 pessoas, o organizador sabe que tem uma pessoa que é a Maris Cagalli, que eu vou te contar a minha experiência e o que aconteceu depois do que aconteceu comigo. É, conta a pessoa que você quase matou. Mas não foi culpa minha. O Mari, tá bom. A gente vai julgar agora. A gente vai julgar agora. Não, eu não fui culpa minha. Não, vamos ver. Conta a história real, não a sua versão da história. Não, vou contar, cara. A gente, acho que era um jantar, sei lá, de 200 pessoas. Então, era na Ivy, no level 1, que a galera não tem acesso. Que é o level 1, que é o Ballroom Dive. Que é onde a gente faz os casamentos, os jantos de casamento. E era se down, né? 10 pessoas por mesa. E aí, quando tem um evento muito grande, a gente tem sempre dois managers. E aí, eu estava fazendo o sweep de metade do floor e o outro manager da outra metade pro final. Então, é um quadrado. A gente se dividiu. Porque eram, sei lá, 15 mesas em cada lado. Então, se a gente faz em um manager, demora muito. Um evento grande, são quantas pessoas lá que vocês consideram? Cara, a gente, pra se down, de sentar, 450 pessoas é grande. Tá. É grande. É grande, é. E a gente, acho que aquele dia a gente devia ter umas 250, 300. Eu não lembro, tem tempo isso. E aí, a gente fica com o rádio. Fica um outro manager na cozinha. Então, qualquer tipo de dietary que tenha, a pessoa se comunica com o staff. A gente sempre pede que o staff venha até o manager, que está fazendo o sweep. Porque a gente sabe mais do menu e tal, né? Pra não ter nenhum tipo de problema do que aconteceu. E aí, eu vejo até a pessoa e falo, Oi, desculpa, você tem alguma dietary? Me conta o que é. Você confirma. Isso. Aí, eu lembro que a mulher perguntou, tem goat cheese aqui? Nesse prato? Eu falei, não. Aí, eu olhei na minha run sheet. A gente sempre carrega uma run sheet com o que tem no prato. E não estava escrito goat cheese. Eu falei, olha, não. Eu devia ter mandado, eu podia ter mandado um rádio pra cozinha e ter falado, Gente, tem goat cheese ou não? Tem traço. A culpa foi churro. A culpa foi churro. É. Mas ela só perguntou se tem, porque ela falou, eu não gosto. Ah, não gosta. Ah, não gosto. Ah, tudo bem, né? I don't like. Ah, então é o problema dela. Ela tinha falado alergia. Se a pessoa falava alergia. Se ela tinha falado alergia. Amor. Quase morrer, seu comer. Ela amou EpiPen, tá? Chegou na EpiPen. Aí, calma. O quê? Aí, eu falei, não. Aí, eu falei, olha, eu acho que não, mas deixa eu dar um double check na minha run sheet. Eu olhei na minha run sheet, não tinha nada. Eu falei, não tem. Porque lá, a gente tem muito isso dos chefes mudarem prato pra ver se a galera vai se adaptar ou não. Então, tem dias que tem, tem dias que não tem. É uma loucura. Agora, depois do que aconteceu, eles melhoraram. Até a salva mundial nunca vai continuar. Depois do que aconteceu, eles melhoraram. Aí, a mulher, depois de dez minutos, a gente continua o serviço. Isso aqui, ela foi passar mal. Fechou a garganta, óbvio que ela era, ela era anafilática. Anafilática. É. E sorte que ela tava com uma EpiPen, então ela botou na perna e apertou. E nesse meio tempo, ela desceu, chamou a ambulância e tal. E a gente tem todo um preparo pra caso isso aconteça. A gente não tem EpiPen na vênio, porque é a pessoa que tem que carregar. Mas a gente tem toda uma segurança pra isso. Um procedimento, assim. Isso. Aí, na mesma hora, chamaram a gente, não sei o quê. E eu nem tava fazendo nada, porque eu terminei o sweep. E o outro manager, eu tava de assist manager nesse dia. Então, o manager principal desceu pra ver o que tava acontecendo. Depois desceu o Peter, que é... Não sei nem a pessoa que a gente tava falando, mas enfim. É o nosso Redstone. É lá, a gente tá falando. E aí, foda-se. Aí, descemos todo mundo, não sei o quê. E aí, eu nem tchumbo o que tava acontecendo. Porque eu terminei de fazer o que a gente tava fazendo. Aí, chegaram pra mim e falaram assim... Essa pessoa veio te perguntar. Eu falei, é, veio perguntar. Ela falou que não gostava de goat cheese. Eu olhei na minha run sheet. Não tinha. E, pelo que eu me lembro do briefing, não tinha. Aí, a gente foi até a cozinha e o chefe falou, não, tem goat cheese dentro. Aí, no meio. No meio. Era traces, não é? É. Não, não, não. Tinha, tinha mesmo. Não era traces, não era... Eu coloco só com cheese. É. Acho que é trigo igual. Enfim, a mulher quis processar. Porque ela falou pra mim que ela era alérgica. Se a mulher se virasse bem e falasse assim, eu sou alérgica. Amor, parava todo mundo e falava assim, pera, alergia. Isso aí é um bagulho sério, né? Porque a gente sabe que é um bagulho sério, exatamente. Você pode matar uma pessoa. É, principalmente quando é gluten-free. Porque, às vezes, a pessoa não quer comer uma coisa gluten-free. Então, por exemplo, pode um hambúrguer. A gente tem muito isso. Gluten-free. Aí, eu pergunto. Eu falo, mas você é gluten-free ou você quer o pão gluten-free? Metade não sabe nem o que é o gluten. E pensa que, assim, aí muda muito. É um jantar pra 300 pessoas. Então, eles pagaram esse valor. Então, a cozinha se planeja é alternative drop. Então, é chicken, beef. É um prato e outro. Chicken, beef. Chicken, beef. Eles se programam pra metade do room. Então, eles não podem simplesmente escolher o que eles querem comer. Então, se a pessoa virar pra metade e falar assim, ah, mas eu sou vegetarian. Tá bom. Eu vou pegar um vegetarian. Ah, mas eu não como bife. Eu falo, ah, então você suave com quem tá sentada na sua mesa. A gente não tem essa opção. Aqui não é um restaurante. Não é um restaurante. É um evento. Então, a gente também tem muito isso. Então, às vezes, a gente não nem... Meu filho, eu sei que depois disso deu um problema. Ela alegou que não sei o quê. No final das contas... Enfim, foi resolvido. Não tinha o que fazer. Nada. A gente... A culpa dela de não ter falado. Alergia. Quando a pessoa falar a palavra, alergia, a gente ia assim. Se ela tivesse realizado, nossa, pelo amor de Deus. Não morreu, é. Mas ela foi parar no hospital. Aí a Mary veio, arcou com todos os custos da ambulância, do hospital. Óbvio, porque aconteceu tendo a vênia e tal. E o chefe falou o quê? Nada, só falou. Tinha, tinha. Ah, tava aqui. Aí, depois disso... Só diz o outro. Aí mudou tudo. A gente teve que fazer um treinamento de comida. Porque ela alegou que ela tinha me falado que ela tinha alergia. Ela botou tudo em cima de mim. A vez da palavra dela, né? Era um cenário muito bom pra ganhar um dia, uma indenização boa ali, né? Sim. Enfim, não deu em nada. Ela tá bem. Eles checaram nela, não sei o quê. Deram toda assistência. E aí, depois disso, a gente teve que fazer treinamento. E aí, hoje em dia, qualquer tipo de cidão que a gente tem... E aí, voltando. A manager tinha nessa... A mesa que ela tava, tinha uma dairy free. Que, no caso, era ela. Não era alergia. Era dairy free. Que a sales manager esqueceu de colocar. Então, ela foi mandada embora. Então, tipo assim, eles foram atrás, realmente, do que aconteceu. Fizeram uma investigação. Porque, mano, foi isso aqui pra mulher não ter morrido, né? Então, é uma parada muito séria. Eles abrem uma... Sempre que acontece algum tipo de coisa, eles abrem... Eu sei que... Foi assim. Subiu muito. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar com isso daí. E aí, a galera tinha umas alergias. Eu falei assim, ah, foi escuro esse bagulho aí, mano. Nada a ver. Ah, a galera tem umas alergias. E tem uma alergia séria, né? É muito louca. Às vezes... Muitas vezes, digamos, é por frescura. Ah, sim, sim. É, tem gente que simplesmente olha e fala assim, não quero comer. Ah, sou vegetarian. Aí você vem com outro... É, quando... Por exemplo, quando a gente tá fazendo as functions, quando eu tô fazendo, que eu peço, tem algum... Alguma dietary requirement que daí a gente tem que mudar alguma coisa? Tem gente que fala, ah, essa pessoa não come bacon. Então, isso não é uma coisa que você vai mudar o seu menu por causa disso. A pessoa que tá organizando o evento que tem que escolher canapés ou coisa que não incluam bacon e tal. Agora, a nossa preocupação é alergia. Então, é o que eu sempre... Quando a pessoa pergunta, eu falo, alguém é alérgico? Porque aí tem coisas que... Essa questão do traço. Então, às vezes, tem um canapé que tem... O que mais tem é nuts, né? Isso. Aí eu pergunto. Pera, a pessoa pode ter... Porque, às vezes, a pessoa não pode ter um... Assim, não pode comer um nuts. Mas pode comer uma coisa com traços. Porque, querendo ou não, a cozinha, a nossa... A cozinha dos restaurantes, eles não são preparadas pra esse tipo de coisa, né? Então, pode ter... Às vezes, você cozinha no mesmo lugar. Então, que nem aconteceu ontem no Milk Lane. Chegou um menino lá que ele falou, ah, eu queria muito. Tô com muita vontade de comer batata. A batata do Milk Lane é gluten-free. Ah, não. Mas lá é hambúrguer. Vai no neg, foda-se. Aí ele pediu... É hamburgueria, tô vendo? É uma hamburgueria. Ele pediu um lanche, aí ele falou, precisa ser gluten-free. Eu perguntei, você é Cilia? Que sou? Aí eu coloquei e tal. Aí eu falei, olha, a nossa batata é gluten-free. Só que ela é... Ela a gente frita no mesmo óleo. Não tem um óleo separado. Então, tem cross-contamination. Então, ele falou, eu não posso. Tem gente que fala, tudo bem. Tudo bem. Então, eu posso. Aí ele falou, ah, então eu não posso. Então, infelizmente, tanto a sweet potato quanto a bar. Aí ele falou, não, não tem problema. Só o hambúrguer. Ele ficou todo feliz com o hambúrguer gluten-free dele, que ele podia. Que dó, né? Esse tipo de peste. Deve ser muito triste, né? Imagina. Tem uma alergia que eu falo assim, puta, mano. Caralho, como essa pessoa vive. Nossa, é. Tipo, esse do garlic, do ônibus. Eu já vi alergia à cerveja. Mas eu também... Eu já vi cliente que falou que eu sou alérgica à cerveja. Eu falei, mas que vida triste dessa pessoa. Eu ia falar pra você. Álcool, né? Tem gente que ele tem... Por favor, eu peguei várias. Como é que faz? Vocês já fizeram o teste de alergia? Pra descobrir se vocês têm alguma alergia? Não. Preciso, porque eu acho que eu tô lactose-free, eu acho. Eu fiz, porque eu tenho exema. Eu bebi leite, amor. Banheiro. É mesmo? Eu não. Fica aguentando aí, né? Eu fiz, que é aquele teste que você faz o furo, né, Ana? Porque eu tenho... Eu nunca fiz, não, tá ligado? Não, eu fiz no Brasil. Eu tenho medo de descobrir. Eu tenho dermatite atópica. Aqui é caríssimo. Ah, eu pego o Betão. Era pro Betão. Não, era pra mim ou pra você. Pra nós dois. Pode beber. Não, continua a história aí. Peraí. Você tava falando de hepatite. De hepatite. Dermatite, que é a alergia que eu tenho. E é uma alergia que qualquer coisa pode desencadear. Então eu tive que fazer um teste pra saber o que desencadeava. Essa alergia. E aí a médica coloca... Ela faz vários furos com uma agulha no seu braço. E aí ela pinga... Não, furinhos, assim. E aí ela pinga as coisas. Então ela pingou pelo de gato. Ah, entendi. E aí o que reage você é alérgica. Então milagroso. Você fica vermelha, né? As bolinhas. Fica onde você é alérgico. Então era uma... Literalmente, ela teve que fazer, assim, o meu braço inteiro. Porque tinha que descobrir. E aí acabou que eu não sei como, porque eu sou a pessoa mais alérgica do mundo. Eu não tenho nenhuma alergia à comida. A parte de comida nenhuma enxou. Aí eles colocam pelas de gato, ácaro, poeira. Ficou meu braço com vermelho, assim, pelas de gato, ácaro. Agora a comida, ela falou, nossa, é difícil ver uma pessoa com eczema, né? Com dermatite que não é leite. Ela colocou camarão, não sei o que. Nada, graças a Deus. Então eu fiz o teste. Uma vida sem camarão deve ser triste. Eu conheço uma galera que não come camarão. Tem um monte de... Nossa, eu tenho uma... Ela fez leite, chocolate. Eu sou apaixonada por fugir do mar. Então graças a Deus, eu sou alérgica a muita coisa, mas nada de comer. Agora, gato, assim, se passa um gato aqui, eu pipoca inteirinha. Sério? Aí ela falou, você é bem sortuda. Porque normalmente uma pessoa alérgica é que nem você ia ter alguma coisa de comida. Mano, às vezes a galera nem sabe, né? E come uma parada assim, já tem uma reação. E aí descobre. E eu li que conforme você vai envelhecendo, pode ser que as alergias vão vindo. Pode surgir, né? Isso. Então eu acho que... Por isso que meus alergias pioraram. Porque eu não... Ou talvez porque... Desde que eu cheguei, eu acho pra mim que o leite daqui é muito pesado. Eu não sei se pra vocês a diferença do leite do Brasil e do leite daqui... Mas eu não me adaptei. Então, é só almond. Pra mim é só almond. Eu aprendi a tomar café. Então é só café almond. É verdade também. Mas às vezes o seu organismo, ele desacostuma com tal... Com tal substância. E aí depois você tem uma reação. Depois de um tempo que você consome. E aí você pode ter uma alergia ou talvez ficar vermelho. Às vezes não é uma coisa séria, né? Sim, sim. Enfim. Mas eu queria ouvir a história do... Teve uma pessoa que quase matou, mas o Beto, ele salvou uma senhora. Conta essa história do começo, Beto. Ah, foi... Acho que era dezembro. Essa época que é bem movimentada. Puta merda, dezembro é busy pra caramba, né? O restaurante só pega grupo e lounge... Onde trabalhava, assim, em restaurante cabia 500 pessoas ao mesmo tempo. Assim, num dia busy era mais de mil bookings. Então era bem movimentado e tal. E eu lembro que era um dia que eu tava no caixa, né? Fazendo check-out do pessoal, um pouco de recepção ali na entrada do restaurante. E veio uma das funcionárias, uma das waitresses pra mim. Aquela filha enorme, uma confusão. E você trabalha no bar, né? É, eu era, na época, venue manager. Ah, tá. Então eu tava responsável por tudo. Tá. E daí veio a supervisora, na época, né? E só falou... Choke, choke, choke. Daí eu falei, acho que era coke, né? Será que você tá na pressa, assim? Coke. Coke, vai lá e pega coke. Vai e bebe, né? Que coke? A client choke. No sugar. Eu saí correndo, cheguei lá. Tava a mulher, assim... Era uma senhora. Uns 70 anos, tudo mais. Né? Toda vermelha. E eu tinha... Eu tava assim. Tava. Já, Liz, já fazia, sei lá, um minuto. A família, aquela mesa, era a tia-avó do aniversariante. Aquela mesa, assim... Meu Deus. A família inteira, de criança, idoso. Puta que pariu. Os pais, sabe? Família inteira na mesa. Se reúne uma vez por ano. Que vira um inferno. Eu fui fazer massagem nela, né? Pra fazer... Adulto. É. Massagem cardíaca? Não cardíaca. Fazer movimento... Esqueci o nome que tem. Pra você tirar. Você deu uma encochada na veia. Como é que você pode... Você pode fazer aquela frente das costas. Não, eu entendo que eu passo de lado. Mas pra fazer aqui, pra provocar a torcida nela. Ah, pra voltar. No que eu peguei ela aqui, ela desmaia. No meu braço. Só senti o peso todo da veia, assim... Meu Deus, que desespero. Daí, foi colocar ela no chão, que não conseguia mais. Chamando ambulância e tocando música, tudo mais. Mas eu parei todo, assobiei, assim, altíssimo, né? Para tudo. Para a música, para o bar, para tudo. Todo mundo parou. Falei, cadê médico? Né? Acharam esse grupo de paramédicos numa mesa lá atrás. Caramba, que sorte. Vieram, tá? Salvaram ela. Né? Conseguiram fazer a ressuscitação dela, porque ela tinha morrido já, né? Ela ficou inconsciente por um tempo. Ficou, ficou. Ficou inconsciente por um tempo. Sem pulso. Sem pulso. Ela, pum. Meu Deus. Com caroço na garganta. Com caroço na garganta. O que que era? Aí, nisso, eu saí. Ah, meu Deus. Foi, acho que... Osso de galinha. Jesus. Osso de galinha, mano. E daí, assim, a gente vendia o frango daquele jeito. Era um frango, não era desossado. Mas, assim... Eu entendo. Aí, passaram alguns minutos, chegou o socorro, chegou a ambulância, né? Ela já estava ali acordada. Sim. Saiu, tudo mais. E nesse meio de um monte de coisa acontecendo... Todo mundo com o celular aqui, do jeito que a galera é hoje em dia. Felizmente, não. Mas, chega assim, por exemplo, o dono do restaurante, que na época ele tinha vários restaurantes na Valley Harbor. Então, ele ficava andando de um para o outro. Sim, sim. Aí, nisso, ele chega e fala assim, tá bom, mas por que que parou de servir o pessoal? O que que está acontecendo? Nossa. Ai, não. Eu olhei para ele e falei, quê? O moleque quase morreu no chão do seu restaurante. E você quer continuar servindo? Eu falei, eu não vou servir até eu ter certeza que ela sai daqui viva. Ela está bem, sim. Se ela não sai daqui viva, a gente vai fechar agora. Daí, ele ficou meio assim, né? Tinha uma boa relação com ele profissional, né? Mas, na hora, eu falei assim, quero que se dane, que é meu chefe, né? Não dava. Aí, felizmente, ela saiu, tudo mais. A família, agradecida por tudo que aconteceu, assim, que a gente ajudou ela, tudo mais. Mas, no dia seguinte, falei, ó. Você pediu demissão no dia seguinte. Tchau, pediu demissão. Falei, ó, depois de tudo que aconteceu ontem, eu não quero, não me sinto confortável trabalhando aqui. Pelo jeito como ele tratou, sabe? E, assim, várias coisas que aconteceram no intervalo ali de 20 minutos, meia hora, né? Aqui é que é pesado, né? Mas, assim, é complicado. É o tipo de coisa que pode acontecer. Um brinde a ela. Você sabe o nome dela, né, então? Esteja bem feliz e saudável. Você sabe dela? Se teve alguma notícia... Aí, depois, a gente falou com ela, liguei pra ela durante a semana, sabia como que ela estava. A gente até deu um voucher pra ela. Nem lembro se ela usou, porque daí eu acabei saindo. Acho que ela não quer voltar lá, né? Deu um voucher. Deu um voucher pra ela. Uma viagem? Caralho. Eu sou alérgica. Eu vou perder um louco desse. Eu vou perder um louco desse. Eu vou perder um louco desse. Esse negócio... Pô, vão pelos de gato e vou ficar toda vermelha. Será que tem uma galera que tira um proveito assim, velho? Porque eu estava... Uma parada que não tem nada a ver com restaurante, mas esses dias eu fiz aniversário e eu fui trabalhar no Uber. Aí eu fiz com o chapeuzinho de aniversário. Ah, eu vi. Legal demais. Eu ganhei 150 dólares de gorjeta. É. Em duas viagens. Um cara me deu 50 e outro o cara me deu 100. Eu vou começar a trabalhar todo dia com o chapeuzinho. Todo dia do aniversário. Meteu o louco assim, ó. Tá bem. Mas será que tem uma galera que mete o louco assim nos restaurantes? Cara, tem? Ah, com certeza. Tem. Que nem eu falei, assim, você trata bem, você... Faz uma coisa legal. Tem uma galera que é bruxa. Sabe que eu ganhei uma vez no meu plane? É o tipo de coisa. Hoje, trabalhando num restaurante que eu já estou lá, tem muito frequente cliente que é frequente e tudo mais. Que é regular. A pessoa, assim, ela nem pediu, mas, sei lá, eu já mando um coquetel que ela gosta. Ou ela pediu uma outra coisa, eu mando uma coisa que ela gosta. Peço pra cozinha fazer alguma coisa. Sei lá, ela pediu pra atuar. Eu falo assim, manda o B também, porque eu sei que ela gosta. Já aconteceu no meu plane, uma menina, uma vez, reclamou que tinha um fio de cabelo no hambúrguer e aí... Pra não pagar. Pra não pagar. E depois o Nico falou, tipo, ele olhou o fio, era claramente dela, tipo, sabe? Que ele, tipo, você chegar com fio loiro, assim, tira e põe, misericórdia. Aí ele falou, ah, não vou recusar. Já comeu mais da metade e daí vai reclamar. Aí achou no meio da batata ali, não quero pagar, mas era claramente o cabelo dela. Putz. Não era da cozinha, não tinha nenhum loiro na cozinha, sabe? Mas sempre nesses casos eu falo assim, te dou um prato novo. Não tem problema. É, a gente não cobrou, mas ele falou... Vou dar um prato novo. O preço da comida é muito mais... É muito mais a pena do que deixar... Mas você não, falando, voltando no assunto do cara ter voltado e perguntado, você parou de servir. Eu sinto muito que a gente, os brasileiros, a gente tem muito mais empatia quando acontece esse tipo de coisa do que a galera daqui. Eles não estão nem aí. Tipo assim, meu bispo não pode parar. Ela tá morrendo ali, tá, mas tem um monte de mesa aqui pra você servir. E a gente tem muito mais esse toque de, tipo assim, não, calma, pera aí, a mulher quase morreu, né? Eu acho que a gente pega muito mais pra gente. Eu, quando aconteceu com a mulher, mesmo sabendo que diretamente a culpa não foi minha, acho que a comunicação falhou, eu fiquei mal, gente. Eu fiquei muito mal, juro. Falei, cara, né, mesmo... E a galera aqui, tipo... Cagou. Não, então... É meio pesado, assim, como às vezes tá... É, poxa, mas é humano, que é do lado humano. Com o dinheiro, né? É, tudo business. Eu queria saber uma coisa de vocês. Vocês têm alguma dica pra galera que trampa em hospitais? A galera que quer trampar em hospitais pra você, pra crescer na empresa? Ainda mais que a gente tem perfis diferentes. Você trabalha numa empresa grande, né? Vocês trabalham num... Aliás, a Thay, ela trabalhou no banco, que é uma empresa grande até? É, ele sim, sim. Mas, é... E pra crescer, assim, será que a galera vê o seu esforço? Tipo... Pô, teve vezes que eu já... Pelo menos no restaurante que eu trabalhava, não era uma empresa, né? Era um restaurante, não era um grupo. Pô, eu via que o pessoal que era mais sênior não fazia porra nenhuma. E eu tava lá, mano, fazendo coisa pra caralho. E eu sabia que, mano, esses caras tão aqui há seis anos. Eu tô aqui há um ano, dois anos. E os caras tão ganhando mais gorjeta que eu. Os caras tão fazendo muito menos que eu. E, mano, eu não vou chegar, tipo... Não tinha como crescer lá. Porque era, tipo, o runner, o garçom. Tinha um sommelier também. E o manager. Pelo menos um teto sujeito, né? Eu fico imaginando numa empresa grande, mano. Você fala assim... Pô, como é que eu vou... Tá ligado? Tem alguma dica? Duas perguntas, né? Vocês têm alguma dica? E se vocês acham que dá pra galgar, assim, pra chegar a um cargo que vocês falam assim... Não, da hora. Alcancei onde eu queria chegar. Dependendo só de mim, né? Cara, dá. Dá, dá. Eu acho que sim. Eu acho que o que falta... Desculpa de cortar. O que falta é força de vontade. Porque eu preciso muito... Pode fazer a gente. Vai fazer a gente. Você tem cerveja que também... Eu vou responder. Eu faço e você responde a sua. Já veio. Eu acho que o que falta... O que eu vejo hoje em dia... Porque eu já passei... É muito legal você começar... A gente começar de staff e ir subindo, né? Porque daí a gente entende o lado deles e entende o nosso lado. E o que falta muito hoje em dia é a galera ter um mínimo de esforço. De tipo assim... Tá, eu tô aqui. Eu vim aqui. Eu vim trabalhar. Então eu vou tentar pelo menos fazer o certo. Ou entregar o meu melhor. Pô, eu tô aqui. Eu tô sendo paga pra isso. Eu não me comprometi a vir aqui e a servir essas pessoas. Então eu vou tentar e vou dar uma melhor. Abraça o que você tá fazendo. Exato. E eu vejo... Cara, uma vez... Esses dias um staff virou pra... Não tava comigo. Mas a gente troca. A gente tem o nosso grupo. O staff perguntou... Como é que eu faço a água? Como assim? Num almoço que seja se dá um... Tem água na mesa e a gente... Antes do o momento começar, a gente enche os copos de água. E aí tem um copo de vinho ali. E depois, quando começa o serviço, de fato, os staffs vêm oferecendo o tipo de vinho que a pessoa quer beber. Perfeito. A pessoa me pergunta... Tipo assim... Como é que eu faço a água? Aí eu... Acho que eu era um te líder e virou e falou assim... Ah, você pega o copo, você enche de água e põe... E volta. E aí você fica... Da onde que sai esse tipo de... Sabe assim? Parece que não tem... Que não tem nada. Só pra ganhar um dinheiro e... Falta um bom sexo assim. Pelo menos o mínimo. Põe a cabeça pra funcionar. Você não gostou disso, né? Tá, e tira. Tira a placa, gente. Tira a placa. E, mano, força de vontade. Tá ali, tenta dar o teu melhor. Tenta aprender. Eu sinto que às vezes muito staff vai pra lá. Literalmente só pelo dinheiro. E não... Sabe assim? Se você não pega na mão dele e fala assim... Você pode ir lá fazer isso? Mesmo ele sabendo que ele precisa ser feito porque no briefing foi falado... A pessoa não sai do lugar e fica parada. Assim, eu quando comecei a... A trabalhar com o Hospitality... Minha ideia era muito... Era assim... Eu quero conhecer... Desde a base. Claro, se der pra eu não entrar... Sei lá... Acho que o cargo mais básico talvez seria dishwasher. Se tivesse já pra entrar uma coisa assim. Hoje em dia ganha o duplo que a gente ganha. É. Mas... Você ter um bom de suar ajuda muito. A caralho. Muda tudo, né? Olha, muda tudo. Muda tudo. Mas... Acho que assim... Agora eu vou ver. Quando eu comecei com isso aqui... Minha ideia era... Voltando pro Brasil... Sei lá... Talvez ter um restaurante, ter um bar... Uma área que sempre me atraiu. Acabou que deu certo. Eu ficar aqui e tudo mais... Então por que não crescer nisso? Né? E... E aqui acho que é muito valorizado. Aqui acho que tem muito mais... Do que... Ai... Em São Paulo... Né? É uma cidade grande, você tem muita possibilidade. Mas mesmo assim... Não é valorizado. No resto do Brasil... Nem existe essa possibilidade. Né? E aqui existe... Em todo lugar. Né? É... Tenho amigos hoje que... Ó... São sponsorados... Café no... No interior de New South Wales. Tem outros... Em Vénio Grande... Aqui em Sidney. Tem outros em... Adelaide. Sim. É... Tem muita possibilidade aqui. Né? Daí vai. De boa vontade. Né? E a pessoa também tá querendo sempre... Ó... Fazer um pouco mais. Tô só de runner? Pô... E se eu... Tá... Eu vou fazer runner... O que que eu preciso ser pra... Se eu fizer uma paradinha a mais... Que tá no meu... De vez em quando... Eu tô ali... Eu sou runner... Mas eu presto atenção nas mesas e tudo mais. Pô... Eu já vou numa mesa que tá faltando... Sei lá... Um sal... Sei lá... Alguma coisa... O copo já tá vazio. Sim. Você falou... Você não quer tal coisa? Passa lá, vê. Você não quer? E daí... O gerente já vai vendo que... Ó... Aquela faz mais. O bartender... Mesma coisa. Né? Já começa... Ó... Ele não fazia só os coquetéis básicos. Já começa a fazer um pouco mais. E a possibilidade vai ter. Eu acho que... Você tem sempre... Uma coisa muito boa aqui. Que nem... Tá aí... Saiu do emprego dela. Né? Ela não tá empregada porque não quer. Né? Porque... Porque eu quis tirar o mês de férias. Porque assim... Mas a hora que quiser ir achar um lugar bom... Né? Vai achar. E ela... Hoje ela pede demissão com uma tranquilidade. Sim. Ela sabe que vai achar e vai achar um que vai ser melhor. Um que talvez pague mais. Talvez não pague mais, mas tem outros benefícios. É. E é o que eu falei. Assim... O que aconteceu... Essa situação que aconteceu comigo nessa empresa onde eu tava. De eu estar trabalhando muito. Me dedicando muito. E aí vendo uma pessoa que não faz nada. Sendo promovida e tudo mais. Acho que tem... É o que a gente tava conversando antes de começar. Eu acho que tem um pouco disso. O fato da gente não ter nascido aqui. E... E eles nem sabem o que a gente passou. Então assim... É até o que eu falei pro meu chefe dia que eu saí. Você sabe o tanto que eu já estudei, já trabalhei na minha vida? Pra você tá me tratando desse jeito? Eles pensam que a gente é imigrante. Que a gente veio do nada. E não é assim. Então... Eu acho que existe isso. Mas por outro lado, assim... Eu também acho que... É... Eu fui promovida de hostess direto pra manager no Bangalow. Com 50 pessoas. Eu fui a única. Eu não passei nem por supervisor. Eu fui direto. Porque eles olharam e falaram... Caramba, eu fazia tudo. Eu era hostess, mas eu fazia tudo. Menos bar. Tirando bar, eu fazia tudo. Então assim... Se você se dedica, se você demonstra o seu interesse... Eu sempre tive essa coisa por function. Então eu cuidava das functions. Sendo hostess, que era pra cuidar de booking. Eu fazia as functions. Então se você se dedica, se você demonstra que você quer aprender... Claro, a promoção vai vir. Até porque não tem pessoas pra trabalhar. Tem espaço, né? Antigamente tinha os europeus, né? Com o inglês melhor que o nosso. Pra ser manager, hoje em dia não tem. Então a gente tá aqui. Acho que vale a pena, assim, se esforçar. É, acho que assim... Acho que o mínimo... De ser brasileiro... Você acaba até enfrentando alguns lugares. Mas hoje em dia você já tem muitos lugares aqui... Que os donos não são australianos. São as pessoas que chegaram aqui... Sei lá, às vezes... Pouco antes da gente. Ou por... Os pais, talvez. Por alguma coisa. Tiveram um incentivo. Conseguiram colocar uma grana. Chinês. Que seja mais complicado da gente ter a relação. Uma cultura bem diferente. É bem diferente. Chegues, né? Nepal, tudo mais. Mas... Por exemplo, hoje eu trabalho com israelense. Da hora os caras, mano. A relação é super tranquila. Assim, o cara... O investidor mesmo. O cara que colocou a grana lá. Australiano. Mas, assim... É uma coisa que eu também gosto muito em hospitality. Eu trabalho com gente do mundo inteiro. Eu trabalho assim... É verdade. Já chegou a ter época... Que eu falo assim... Eu trabalho com homem e com mulher. Com asiático, com europeu, com americano, com australiano. E trabalhar com... E africano. Também já... Já trabalho com... O que que seja? Homossexual, heterossexual. É bem diverso, né? É sim. É um ambiente bem diverso. Você trabalha com muita gente. E acho que é uma troca tão legal. É muito legal. E é uma coisa que eu valorizo muito. Hostart. É assim, aquela coisa... A troca da escultura. O pessoal gosta de uma vibe também. Já é um pouquinho mais tranquilo. Acabou o shift. Pô, todo mundo. Vamos sentar. Vamos tomar uma. Pra relaxar. Levar a comida pra casa. Levar a bebida pra casa. O que? É só que eu sinto mais saudade de trabalhar no Bangla e no Loft. Que você viveu em dezembro. Quanto a gente bebia depois do shift. Cara, a gente ficava até sete da manhã lá bebendo. Aí também não. Mas a gente ficava... Porque acabava umas três. Não aguenta mais tudo isso. Mas... Dá vontade de fazer. Nós virava no dia seguinte e já trabalha. E já tinha que trabalhar de novo. Misericórdia. E a gente é muito... Tanto que eu já saí de lá já tem quase um ano agora, né? Porque eu tive o tempo no cargo. E até hoje a gente sai juntos direto. A gente tá com a minha namorada de lá e tudo mais. É uma... A gente se uniu, assim. A gente é muito amigo. Isso é maravilhoso. Eu acho que cria uma vibe bem legal. O meu melhor amigo tem em Sydney, que é o Felipe. Ele trabalhou comigo no Bangalow 11 anos atrás. Caramba. A gente nunca perdeu contato no tempo que a gente tava no Brasil. E até hoje ele é um dos meus melhores amigos aqui. Então acho que a gente faz amigos pra vida. Com certeza. E eu acho que também se o lugar, o environment ajuda, é melhor ainda. Lá onde a gente trabalha, mesmo sendo uma empresa gigantesca, a nossa galera de eventos, a gente é uma família. É. Literalmente é uma família. É o que a gente tá no Bangalow. Eu lembro na época da pandemia, do meu head ligando pra saber como a gente tá. Eu recebi mensagem do CEO. É. É uma das primeiras a pegar Covid. Eu consegui. Foi a terceira. Delicio me mandou uma mensagem. Oi, Thayana, vocês também. Como é que você tá? Eles foram levar comida na minha casa. Eles foram levar comida na minha casa. E eu acho que é isso que cativa. Eu acho que é isso que cativa. Porque assim, não é um lugar fácil de trabalhar, porque a gente é muito busy. A gente tá sempre understaffed. Então é um staff trabalhando por dois, três as vezes. Dois, com sorte. E também porque a gente tá sempre trabalhando enquanto os outros estão se divertindo. Exato. Enquanto tá todo mundo aproveitando. Mas você tem que ter uma resiliência, assim, fodida, né? Pra estar ali e mesmo assim estar sorrindo e querendo entregar uma experiência boa. Mas eu acho que vai muito do lugar que tu trabalha também. Porque uma coisa que eu escuto de todos os staffs possíveis é que às vezes... Ai, eu quero muito sair daqui. Mas isso aqui me prende. E eu acho que isso é uma das coisas que eles fazem muito bem da galera de cima. De ter as soft skills muito boas. Que é saber lidar com o staff, saber conversar, ouvir, sentar e falar assim... E aí, como é que você tá? Você tá bem? Lá, a gente tem contato com todo mundo. Eu tenho contato com uma pessoa que, teoricamente, eu não precisaria ter contato nenhum. Que é acima do meu heads. Sim. Que é lá pra cima. Mas eu tenho contato com ela e, assim, eles sabem quem você é. É muito louco. Eu, que sou manager, tenho alguns staffs que eu não sei o nome. Às vezes chega no evento e eu tenho que olhar. A gente tem um sistema que a gente olha quem tá com a gente. E aí, eu fico, caramba, quem é quem? Aí, eu vou no outro sistema que tem a fotinho. Eu já olhei no Facebook pra ver quem é a pessoa. Porque eu falei, eu não sei quem é essa pessoa. Você tem isso, mas também tem aquele que se destaca um pouquinho. Com certeza. Você fala, você sabe quem que é aquele. Não, mas assim, a gente tá falando de vênios com quantas pessoas? Tipo, no Brasil tem 40. Então, mas você sempre vai ser aquele que você fala assim, pô... Eu não sei o nome dos meus primos, pô. Ainda mais que você pega uns nomes, pô, o cara que é do Vietnã. Não, não se fala, nossa senhora. Não, eu fiquei no cargo seis meses, eu não sei o nome de metade, pessoal. É, às vezes a gente me mandou, ah, esqueceram de dar, sabe, break. Aí fala, ah, essa pessoa tava com você ontem. Qual foi o break? Eu falo, mas quem é essa pessoa? Qual deles? E é muito louco, porque eles sabem. A galera lá de cima sabe. Então, eles sabem te cativar de um jeito que você... Não que você fica preso, mas você quer estar ali mesmo não querendo. É muito louco, cara. E eu acho que também, isso da gente, a gente tem um catch-up todo mês, então a gente vai pra um bar, bebe, tem a tab lá, a gente vai pro louco de vez em quando, aí bebe lá, não sei o quê. E aí tem, sei lá, chips, esse negócio das chips, a galera se prende, muita galera. Esse negócio dos 50%. Isso é genial. Isso é genial. Assim, eu vejo que nem... Isso é genial. Essa situação de eu estar trabalhando hoje no meu reclame pra ajudar, eu pretendia ficar mais um tempinho parada, só que eles me pediram, e quando aconteceu aquele primeiro lockdown, em 2020, que o governo fez imigrantes, vão embora, vocês não têm dinheiro, o dono do restaurante me chamou, e eu falei pra ele, eu falei, olha, eu vou ter que ir embora, eu vou ter que voltar pro Brasil, porque se eu não tô trabalhando, como é que eu vou pagar meu aluguel, minha comida, minha escola, minha família, não me ajuda, eu tô aqui sozinha, e aí ele fez, tá bom, quantas horas você precisa pra você ficar? Aí eu fiz uma conta do aluguel, comida, parcela da escola, ele fez, então eu vou te dar essas horas. Que legal. Pra mim e pro Nico, né, que é esse meu amigo alemão. Então, eu tenho uma gratidão eterna, tanto que assim, eu não tô feliz trabalhando lá, o lugar tá super quarto, eu me acostumei com, o que eu tava falando, 600 reservas por semana, por dia, não, hoje em dia tem 10 lá. Gente, isso é muito louco, 600 reservas com quente, 600 reservas com quente, 600 reservas aí, então, eu tô assim, odiada, porque o lugar é super mais tranquilo, mas assim, ele tá precisando, então eu não consigo falar não, porque se eu tô aqui, é graças a ele, porque ele me deu aquelas horas, e detalhe, naquela época o governo pagava o salário pra quem era australiano, então ele podia ter mantido os empregados australianos dele, sem gastar um dólar do bolso dele, e ele escolheu pagar pra mim e pro Nico pra manter a gente aqui, se a gente tá aqui hoje, é graças a ele. Então, assim, fica essa dívida de gratidão, por ele ter olhado e pensado, eu falei, tô indo embora? Ele falou, não, você não vai embora, você acabou de voltar, você ficou sete anos lá pra voltar, eu vou te ajudar? Então ele me deu setinha, aí eu consegui apagar meu aluguel, minha comida, minha escola e fiquei. E tô aqui, né, até agora. Agora ajudando ele, tô. Com a gente foi a mesma coisa, eles enfiavam a gente em shift, tipo assim, ah, depois de uma busy season, fodida, eu vou botar vocês pra fazer cleaning. Então a gente pegava um back of house de algum andar e limpava da parede, a gente arranjava o que fazer? Limpava da parede até o chão. Óbvio que não era toda semana, eles encaixavam e eles fizeram um programa muito legal, que se você realmente estivesse passando por algum tipo de necessidade, por exemplo, pô, tô sem dinheiro pra pagar meu aluguel, sei lá, meu superannuation, eu não peguei muita coisa, porque eu lembro que eles disponibilizaram, né, foi o que ajudou muita gente. Podia sacar até 10 mil. Isso, e, ah, sei lá, eu tô sem savings, aí você escreveu uma carta pra empresa, eles analisavam sua carta e eles te ajudavam semanalmente, como se fosse o, sei lá, o mínimo de pagamento da semana. Onde criou o salário mínimo. Isso, e aí eles te ajudavam, te ajudaram, e ajudou muita gente pela pandemia inteira. Mas assim, você tinha que se encaixar nos termozinhos que eles colocaram pra todo mundo não chegar pra cima. Todo mundo ia abusar, né? Tô precisando. É, a AMC, no último lockdown, agora eles ofereceram um empréstimo também. Eu não sabia, o que que é esse AMC? Australian Venue Co. Então, tem mais de 100. É igual a Mervenha, uma companhia, uma empresa, que tem tipo uns 150 venues na Austrália, só que aqui, em Sydney, só tem 10. Ah, são donos de... É Melbourne, eles são muito fortes em Victoria, mas tem Queensland, Darwin, tem... Então, aqui, aqui em Sydney, é Bangalow Age, Lofts, Cargo, The Winery, Kingsley's, que é Fine Dining, então tem 10 venues. É que assim, o Bangalow e o Cargo são os dois maiores, né? Eles fazem mais receita que todos os outros. Mas ela é muito forte mais em Victoria, então acho que a Maryvale aqui, ela é a mais forte, só que se você for pensar em Victoria, eu acho que a AMC é a maior. Mas o pessoal fala que lá em Victoria, a cena de hospitality é a mais forte que aqui em Sydney, Lá em Melbourne, vários restaurantes, baladas... Até por questão de leis, né? Das restrições, né? Aqui tem restrições, lockout. Lockout. A gente ficou sabendo... É, eu falei lockdown. Aqui tem um lockout, que toda vez falam que vão facilitar, que vão melhorar, mas... Não muda por nenhuma, né? Já tá nessa conversa, já fazem anos, não melhora, e eu acredito que... É uma coisa que, assim, anima, porque na hora que liberar isso, vai ser melhor pra todo mundo. Porra, total. É que, pra quem não sabe, aqui, depois da meia-noite você não pode tomar shot, depois da uma e meia da manhã você não pode entrar no rolê. Você tem uma restrição específica pra uma área, né? Depende da licença do local. No Bangalow, por exemplo, você pode. Ah, tá. E aí vai... Mas depende também da... Tem uma restrição local, né? Na região. Na CBD tem uma certa restrição, que é, sei lá, a partir de uma da manhã, que todo dia não pode ter vergonha aberta, final de semana, em áreas residenciais até 11 horas, ou 10 da noite. É muita regra. Cada área... É, você tem área lá... Ai, que é destino pra... Basicamente, não pode ficar louco nessa cidade sem ninguém. Tem muita coisa. Você não pode beber na rua, você não pode beber na praia. Já em Melbourne, já em lugares já não tem, né? Então, assim, quando facilitarem isso em Sidney, acho que... Gente, eu fico pensando que, mesmo não facilitando, já tem tanto louco aqui. Imagina se abrir. Eu vivi, Sidney, sem essas bães da lei, né? 11 anos atrás. Ah, é? A gente trabalhava no bângalo, a gente fechava lá 3, 4 da manhã, até fechar, limpar tudo. A gente ia pra King's Cross, com a primeira até 7 da manhã. Porque o bairro não fechava, o bairro não fechava. Então, a gente chegava no rolê 5 anos. É o King's Cross é o busto aqui da Austrália, né? É, que hoje em dia não é metade do que era aquela área. Acabaram, né? Hoje não. Tem alguns anos que acabaram com a região. É, hoje em dia, que nem, por exemplo, nos dois, tanto no Carro, eu conto no bângalo, nos últimos dois vênios, que eu trabalhei 3 da manhã, de 6 e sábado, não pode ter uma pessoa lá dentro. Então, acendeu a luz, é tchau. Não tem conversa. E é muito louco, né? Porque não tem aquele jeitinho brasileiro, né? Mas, um drink, não, acabou. Vou fechar. Acendeu a luz. Pré-evento é a mesma coisa. Por exemplo, na minha ranchista lá, o evento acaba às 10. 15 para as 10 eu tô fechando meu bar. Sim. E não tem conversa. Chegou lá, faltando 5 minutos. Mas o evento é até às 10. Não, mas eu fechei meu bar há 10 minutos atrás. Mas eu chamei os last drinks. Não quis? Problema assim. A galera avisa, né? Last drinks é verdade. Isso é muito louco, isso é muito louco. Quando a gente quer também, né? Quando a gente quer. Às vezes, às vezes ficou legal, e aí eu deixo o bar aberto até o horário. Mas depende muito. Depende do bom humor. Depende do bom humor. Depende do dia. Da clientela, vamos dizer assim. Depende muito de quem tu tá lá. Se tu tá vendo que a galera tá muito, ficando muito louca. Eu já cheguei a fechar a bar meia hora antes. Já, antes. Acho que é uma meigera, hein, mano? O pessoal querendo beber. Não é, não é. Aí você pega e você fala assim, ó. Pessoal, let's call. Não é. Aí vem 30 pessoas de uma vez por lá. É mais uma hora de trabalho. Aí tá bom você falar, mas olha aqui as vendas da última hora. Foi boa. Por que você fechou? Mas é porque você chamou... Olha as drinks. Nossa, se você não falar nada, fechou o bar, fechou. Sim. Ó, faz uma hora que nem comprar. Não, e o drink aqui, ó. É aquele copinho lá de 30ml sem choro nem vela. E é um shotzinho que é isso aqui, né, amor? Shot que é de rua, vodka de 30ml, você acha que é lá no Brasil que você vai ficar doidão? Você chega no bar e fala assim, uma pançosa um pouquinho. É o copinho, eu vou seguir o copinho. Capricha nessa. Não, e aí tem poucas vezes que eu trabalhei no bar. Muito menino vinha, nossa, mas tipo, piscava assim. Mas o que eu posso fazer pra mais? Nossa. Paga, double. Assim, eu trabalhei pouquíssimas vezes no bar, porque vim de um cara, ele era muito bonito, o cara era muito bonito. Aí ele veio e pediu... Fala de mim, não, pai. Pediu. O Jack dele foi. Daniel! Daniel, não era você. Até porque você não cobra. Suspendo. Pelo amor de Deus, que se você não cobra, bem-vindo. É verdade. Aí, enfim. Aí o cara, ah, eu queria um double shot. Aí eu cobrei. Aí ele, nossa, mas você cobrou double? Eu falei... Você não queria? Não é, meu amor. Esperava, você não queria um double? O cara vindo aqui, você me cobrou? Cobrei. Teve? Eu não. Eu, quando eu trabalhava lá no Bangalore, eu dava de graça pras meninas. Eu dava de graça, eu sou facinho. É, tem muito lugar. Hoje no Chafa, assim, quem quiser ir lá, pode ter certeza que um shot de ará que vai ter. Vamos. No meu cliente também. Tranquilo, tranquilo. Eu gostei dessa parada. É bem bom, hein? E vocês fazem lá, né? É um da casa lá, é bem legal. Pô, preciso ir lá, tô enrolando pra ir lá, hein, mãe? Você tá enrolando. Eu vou lá, viu? É bom combinar. Quem quiser ir, é legal. Não tenho uma namorada. Sem vida muito boa. Não tenho uma parceira, mas eu vou arrumar alguém. Não, não precisa ser só um casal lá. Mas eu, é como se não tivesse, porque é um bar manager de balada. Não precisa ser só... Ele é bar manager de onde? Do The Loft. Desconheça lá. Onde eu fui com o The Loft? É o Bangalore e o The Loft, eles são duas venues, mas juntas. Pô, a Thay, ela odiava o namorado dela, mas não chegava ele pra caralho. Mentira, eu odiava. Aí deu, sei lá, dois meses. Tava junto. Tava pegando ele. Maravilhosa. Deu o topo pra ela. E eu era chefe dele, eu era manager, ele não era. Eu era chefe dela, a gente namorou três meses escondido. O Dani pegou o começo, né? Que ninguém sabia, o Dani sabia. Viu como eu guardo bem em segredo, viu? Você guardou mesmo? A Thay, eu conheci ela fazendo... Contratei ela primeiro. Ah, que legal. Ah, tá vendo? Que saco. O rico contratou, tinha chegado aqui, daí contratei. Eu falei, ah, não tenho experiência, mas vai, né? Ah, vai, né? Vai, né? Vai, né? Meu chefe, na época, era um italiano, daí falou assim... Essa daí... É a mais gostosa. Deixa eu no bar, que não precisa de mulher bonita. Aí eu falei, tá bom, concordo, né? Realmente é bonita. Aí ficou e virou. Olha só. Na verdade, ele já era o head bartender há muito tempo, lá no loft. E eu era hostess, aí eu fui promovida primeiro. E aí, durante o lockdown, né? Tipo, o negócio dos cinco quilômetros lá de raio. Só dava pra ir na casa dele, ele na minha, tipo, com o amigo próximo. Nossa, é verdade. Aí a gente começou a namorar escondido. Foi a época que o Dani tava... Quando o Dani tava lá, né? Tá. Aí, teve uma época que não teve jeito. A gente teve que contar. Agora, hoje, ele é bar manager do The Loft. Ah, legal. Então, ele que é responsável por coquetéis e tudo mais, mas ele trabalha até seis da manhã. Nossa, mano. Uma coisa que eu não faço mais. Trabalhar late hours. Você falando do cara lá bonito, do Double, eu lembrei de uma function que eu fiz. Eu tava de... Acho que foi antes de eu subir pra manager. Eu tava de bartender. E era um... Eu não gosto muito de falar sobre cultura, mas é complicado. E era... Eu não lembro se era rugby de indiano. Cricket, provavelmente. É, eu não lembro. Eu não lembro se era rugby, mas era alguma coisa de indiano de esporte. Provavelmente pode ser. Eu não lembro. A gente faz tanta funk que eu não lembro. E aí, eles cismaram comigo. Eu acho que eles se deslumbraram comigo. Porque na cultura deles não é normal uma loira, né? Não sei. Loira de Licaro lá na Índia. E aí, os caras me... Cara, teve três caras que eles encrencaram comigo e eles iam atrás de mim. Eu comecei a fazer canapé. E aí, eu passava e eles iam atrás de mim. E aí, eu fui pra trás do bar. Tinha o Gui. Na época da galera de 2019. Ele era um brasileiro. Fui pra trás do bar. Falei, cara, vou ficar atrás do bar. Porque vai que melhora. Os três passaram pro bar. E eles... Sei lá. Era o bar do establishment. Lá de cima da parte de function. Então, é um bar assim. Eles pararam aqui. Na esquinazinha do bar. Vamos dizer assim. Sim. E eu aqui servindo. Os três pararam literalmente assim. Apaixonado. Bem confortável, hein? Cara, eu me senti muito mal. E o Gui, assim... Você não tá bem aqui, né? Eu falei, não. Pelo amor de Deus. E aí, tá bom. Então, faz não sei o quê. Não sei o quê. Os caras já estavam. Pra tentar me movimentar. E os caras não tiraram de mim. E aí, eu pedi pra ele. Pro break, mano. Eu falei... Mas tem bastante assédio. Eu acho que não muito. Por eles serem idiomas. Mas por eles serem brasileira, tem. Tem gente que pede. Eu acho que... Eu não sei se... Vem uns anos. Se eles sabiam. Porque de 18 anos me pediu Snapchat. Eu falo, você acha que eu tenho isso? Olha pra minha cara. Eu acho que não. Porque eu não cheguei nem a trocar palavra com eles. No máximo, tipo... Ah, sei lá. King Prom. Mas aí, eu lembro que a minha manager me tirou. Falou, vai pro break of house. Vai fazer... Sei lá. Vai fazer polish. Agora, sai do floor. E eu... Esse cara tava... Cara, assim... Mas assim, era uma coisa que... Eu tava me sentindo observada. Horrível. 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 Tá ligado. Não é fácil. Tem lugar que, assim... Já troquei. Eu falei assim, deixa que eu fico no caixa. Porque o evento não ia. Era, sei lá, um festival. Sei lá. Acho que na época era a Oktoberfest que teve, que eu trabalhei. Porra, vai rolar agora, no final do mês, velho. E assim... É, vai... Todo outubro. Eu vou colar também. É um evento bem legal. É um evento bem legal. Vocês vão fantasiados? Mas o cara chega no bar e para. Eu preciso comprar fantasia, mas eu vou. A gente vai ficar no contato. Vamos colar, Betão. Acho que se envolveu mesmo. Sábado, sem suécio. Eu nem fiz. Mas é de dia. Ah, vou ver. Eu já dou, não. É de dia. Pô, minha filha. Você tá o dia inteiro lá? Mas aí você fica bêbado de dia e trabalha a noite como? Pois é. Não, e assim, dos caras pararem no bar e ficar lá. No Milk Lane a gente trabalha... Tem como... Tem a possibilidade de não beber? No Bangalow... Não, no Bangalow não pode. No Cargo não pode, de jeito nenhum. Não pode? Mas no Milk Lane a gente bebia muito. Tanto que essa semana que eu tô trabalhando lá, eu tô indo de carro todo dia, porque é que o Nico... Pra não? O Nico, que é o manager lá, que é meu amigo alemão. Então ele fica assim, shot? Shot? Dois, dois minutos. Então eu juro que eu tô indo de carro todo dia, porque eu tava tomando antibiótico semana passada e tal. Eu falei, cara, não. Eu vou vir de carro. Cara, eu vou te falar que se eu vejo que o shift foi muito pesado, a gente vai pro Beco Farras e fala, vamos lá, todo mundo abrir uma cerveja. Depois. Nossa, abrir uma cerveja? Nossa, nossa, assim... Não, mas pera. Durante? Complicado. Durante não pode. Durante. É, a gente não... Lá a gente teve... Aconteceu no Réveillon desse ano. No Réveillon agora, desse último ano... Parou? Temos nove minutos. Eu tava trabalhando e aí um staff se cortou. Cara, faltam dez minutos pra meia-noite. Não você sabe das histórias? Não tô ligado. Porque, tipo, como eu trabalhei lá uns anos atrás e tal, eu falei, eu quero muito estar no bângalo na hora da virada, porque era importante pra mim e tudo mais, né? Pela lembrança dos dez anos de diferença e tal. Aí, o chefe chegou pra mim e falou, Thay, você vai fazer a contagem regressiva. Você vai subir no palco com o DJ. Ai, meu Deus. Escolhe três staffs pra estourar aquele papel. E você que vai fazer. Então, eu fui no DJ e falei, ó, quando faltar uns dois minutos, eu vou vir, eu vou te falar o que a gente vai fazer. Chamei três staffs e tal. Quando faltava dez minutos pra meia-noite, me chamaram no rádio. Thay, vem aqui. O menino tinha se cortado, assim, muito. Tava sangrando muito. Você vai levar ele pro hospital. Como é que você vai levar a pessoa pro hospital? Dez pra meia-noite. E o meu chefe, que é esse que, inclusive, eu saí do bângalo por causa dele e fiz assim, e tem que ser nesse hospital aqui, que é um hospital ali perto do Opera House. Quem que ia? Que taxista que ia levar a gente? Nenhum. Ah, enfim, eu sei que assim... Eu tô embokeado ali. Eu tive que ir andando com o cara até a estação, até a Winiard. Isso, na virada do ano. Eu subi na virada, sabe? Saindo ali do bângalo, que tem aquela escadinha pra você ir pra Winiard. Todo mundo indo pro Opera House. Eu passei a meia-noite. A contagem regressiva. E eu escutava do Opera House ali. Ai, meu Deus. O dez, o nove, oito. Eu subi na escada com o cara sangrando. Tá vendo? Aí o ponto negativo. E as lágrimas. É, o ponto negativo. E as lágrimas, assim, eu esperei pra estar aqui de novo por dez, sete anos pra isso acontecer. Aí, levei o cara... Voltei duas da manhã pro... E meu chefe falou, assim que resolver, volta. Porque tinha uma manager que ia dar sign off duas da manhã. Ele falou, você precisa voltar, vai estar busy. Bise. Cara, tudo isso aconteceu. Eu voltei. Quando eu cheguei de volta, com uma vontade de chorar, um nervoso. Eu falei, hoje... Aí eu fui no bar e tu não chora. Puta, mano, eu já trabalhei no ano novo. É foda, velho. Não, mas eu ia me divertir. Eu sempre ia me divertir. Eu ia fazer a contagem. Felizmente... Não teve contagem regressiva, porque eu desapareci. Felizmente, os lugares que eu trabalhei eram sempre... Ai, meu Deus do céu. Eu acho que bebida free. Era... A gente segurava pra não beber muito e tudo mais. Hoje... A gente vai começar o shift. Não, um shotzinho pra outro mundo aqui. Só pra dar aquela relaxada. O mínimo do loft não pode. Mas no meu que lembra. Agora... Em aniversário, alguma coisa assim de qualquer staff, senta aí. Você só sai daqui bêbado. Ah, com certeza. Bêbado depois que você comer tudo que você... Permitir. Permitir, vai. Então, é legal. Essa parte... Eu acho que também cria uma relação boa com todo mundo, todo staff. Assim, total. Assim que eu urino, né? Eu acho que a galera do Banco da Unida por causa dos staffs que a gente tem quando a gente termina de... A gente já sai faz tempo, mas quando termina de trabalhar, a gente fica lá bebendo até seis da manhã. E é isso que faz a gente ser... A gente tem essa cultura também. Vamos todo mundo pro... Sei lá, pro George, que é o... Às vezes nem beber, né? É sempre tá lá e... Pô, vamos conversar. Vamos, sei lá, pega a staff mil aí, vamos comer e relaxar. Eu acho que a gente tem esse... É, essa parte é gostosa. É, muito gostoso. É, muito gostoso. E você conhece muita gente de vários lugares e... Uma troca de experiência, né? De histórias de vida, porque tem várias histórias cada pessoa, né? Sim, e o tour de completamente ver, você fica assim, caramba, mas no meu país é totalmente diferente. Que loucura. Você percebe, né? Que o mundo é muito maior do que a gente pode imaginar. Exato do que a gente imagina. Que a nossa bolha... Gente, eu queria terminar com uma pergunta que eu recebi aqui. Aqui não, né? Mas eu guardei a pergunta. A Duda... Peraí, deixa eu lembrar nada da pessoa. Aparentemente é uma pessoa que tá vindo aqui pra Austrália e perguntou como conseguir um trabalho em hospitality sem inglês. Eu lembro quando eu cheguei aqui na Austrália, eu saia com o currículo na mão e saia distribuindo nos restaurantes. Em todos os lugares. É isso. Aí eu não sei se foi essa parada que vocês fizeram, mas qual dica que é? Como e onde procurar vagas na Austrália com inglês básico? Primeira coisa, tirar o RSA, assim que chegar porque não tem como trabalhar. Até café, né? Que vende qualquer coisa alcoólica. Não tem muito o que fazer. E até o café, a chance de você ser contratado sem nenhum inglês um café é mais difícil. Porque o café você vai, né? Tem que ser um pouco mais diferente. Então acho que chegar, faz o RSA. Tem empresas pagando o RSA. Vejo anúncios, né? Olha que legal. Tem aquele grupo, The Sydney Bartender Exchange. Não sei se vocês estão nele. Sim, sim, estou ligada. Eu saí, eu tava, mas eu saí porque... Tem empresas oferecendo RSA e RCG pras pessoas e assim, treinamento. Então faz o RSA, imprime currículo. Sim, tem empresas. Pra trabalhar onde tem umas maquininhas de caçarica. Mas mesmo o próprio RSA. Claro, é uma grande. Você paga lá. Porque é 100 dólares. É barato. Não é algo que... Mas eu acho que hoje em dia tá difícil de achar, né? Hoje em dia tá difícil de achar pra você que eles iriam de bucar. Tá difícil de bucar. Porque eu lembro que eles pararam de pegar o estudante. Lembro que teve aquele rolo naquela época de parar de pegar... É que não pode mais ser online. Antigamente podia, agora tem que ser presencial. Então tá todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Eles estão oferecendo, então. Então tem empresa oferecendo. E pra aqueles que já estão aqui, o RSA agora, Então, assim, acho que a primeira coisa. Chega, faz o RSA. E literalmente, imprime currículo. Esse meu primeiro emprego no Milk Lane, que é onde até hoje eu tenho essa ligação. Eu enviei. Ah, e entra nesses grupos. Ah, com certeza. Porque foi lá que eu vi. Aí eles estavam procurando. Eles falaram todos os níveis. Eles precisavam de pessoas desde, né? Com inglês bom. E aí, me chamaram pro trial. Vai fazer o trial. Não importa se você nunca fez isso. Faz quantos trials? Eu já derrubei prato de comida no chão. Eu já derrubei prato de trials, vai. Eu já derrubei prato de champanhe em mim. Em mim? Faz. Não tenha medo de fazer. Ruf! Daqui que eu tava de preto. E eu fiquei toda molhada, mas... É, tem gente que tá em mim, né? Tirei prato da... Não tem problema nenhum. Volta. Põe de novo. É uma situação... Eu já quebrei. Eu já quebrei uma trinta. Mas é engraçado depois. É, exato. É, depois tem um risada. Mas acho que é isso. Faz o RSA primeiro, porque você não vai ser contratado sem o RSA. E não adianta você levar o currículo e falar ó, vou fazer semana que vem. Não, é, não. Tem que estar com... Vai guardar seu currículo esperando duas semanas. E é papo rápido também, né, mano? E deixa o currículo. Se vai de estudo de preto e vai. Já vai pronta pra um trial. Tem gente que pode virar pra você na hora de falar. Isso é um ponto importante. Já vai pronta e vai de preto. Vai sempre de preto. Porque vai que é pessoa... Marca uma camiseta branca ali na mochila pra... Que às vezes precisa. E assim, Darlene Harbor, eu sempre falo. E uma coisa importante. Vai em todos aqueles restaurantes... Não trabalhem de graça. Trial é duas horas. A partir das duas horas é pago. Pelo amor de Deus, não trabalhem de graça. Sim, duas horas. Porque eu já vi relato de pessoas que trabalharam o dia inteiro sem pagar. Não façam isso. Isso aí é... Trial é duas horas. Que fique claro. Então, precisa de mim? Mas a partir de agora é pago. A partir de agora vai ser pago? Ah, não? Beleza. Gostou do meu trabalho? Maravilhoso? Aviso, porque senão fala. Tem um outro compromisso e tal. Se joga. E assim, você falou. Andar por Darlene Harbor, que você tem muito. Andar no Harbor, que vai ter muito. Newtown. Assim, nos lugares onde tem muita venue, tem muito restaurante e tudo mais. Vai andar. Vai largando o currículo. É, porque eu não sei quando ela tá vindo, mas se ela estiver chegando agora, agora é a hora. Viz de season. E outra assim, assim... Amiga, manda o seu currículo. Faz o currículo em inglês, que eu tô precisando. Manda pra mim. Manda pra gente, que a gente tá... Manda. Jobs.arroba.chafa.com Jobs.arroba.chafa.com Oferecemos trials. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Foi muito da hora o nosso bate-papo. Conhecer um pouco mais da história de vocês e da experiência pra poder ajudar o pessoal. Vocês querem deixar um recado final nesse último minuto? Temos um minuto exatamente. Que vergonha. Eu também lembrei aqui. Uma mensagem. É, não. Na real, assim, ó. O cartão de memória, ele vai acabar. O que significa? Que o áudio pode passar pro celular depois. Aí vai mudar um pouco o áudio, mas... Não, sim, mas... Mas... Eu sou isso. Eu insisto. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Você vai errar. Você vai passar vergonha. Você vai derrubar a bandeja. Você vai. Vai ter muita gente que vai falar assim... Ah, vai fazer o hospital. Ah, o hospital não paga bem. Ah, o hospital é isso. Ah, o hospital é isso. Ah, o hospital é isso. Ah, tem isso também. Sim, pra quem trabalha direito, acho que em qualquer área... Você se dá bem. Você vai se dar bem. Se você se esforçar. Acho que o hospital aqui na Austrália é uma área que é muito valorizada. Acho que, sim, tem muito pra crescer. Talvez você não ganhe também no início, mas que você consiga... Sim, sim. É um processo, né? Como qualquer carreira, né? Faz parte. Exato. A gente não olha com tanto valor no Brasil, mas aqui acho que dá pra ser valorizada, dá pra crescer. Com certeza. Dá pra ser feliz. É o que move esse país, né? Muito. Sim, isso. Não existe. Austrália é um país turístico. Ficou parada por um tempo, mas vem muita gente daqui, assim, gente com dinheiro. Vem chinês aqui, querendo gastar... Sim, esse verão eu acho que vai ser bem... Ainda bem que eu não tô aqui. É isso, galera. Obrigado, gente, de novo. Adorei o bate-papo, de verdade. Obrigado por terem reservado a agenda de vocês. Espero que vocês tenham curtido esse episódio, gente. Eu vou deixar o Instagram de todo mundo no link, na descrição e tal, se vocês quiserem seguir, trocar uma ideia. Mandei mensagem, se o pessoal quiser responder aí com... A gente vai ter currículos. Vamos, currículos. E sigam o Equalizando no Instagram, se inscrevam no YouTube, no Spotify e até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.